Olá, boa noite, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Araraquara, onde ocorre hoje audiência pública convocada com o objetivo de discutir e esclarecer o tema constantes quedas de energia elétrica na cidade de Araraquara. Esta audiência pública foi solicitada, requerida pelo vereador Zé Luiz. Eu lembro que nós estamos com transmissão ao vivo pelo canal 17 da Rede Digital da NET em tempo real nas plataformas digitais da Câmara Municipal de Araraquara, na rede social, no Facebook, YouTube e também no site da Câmara Municipal de Araraquara. Durante esta audiência pública, as pessoas que precisarem fazer seus pronunciamentos, suas manifestações, por favor que façam isso sempre ao microfone. Afinal de contas, estamos com transmissão pela TV, então para que o espectador ouça a fala de vocês, é preciso que tudo seja feito ao microfone, bem como também fique registrado na ata eletrônica desta audiência pública, que é o próprio vídeo. Vamos à composição da mesa que vai conduzir os trabalhos desta audiência pública, começando pelo autor do requerimento para a realização da audiência pública, vereador Zé Luiz. A esta mesa vamos receber o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Araraquara, Tiago Romano. A secretária municipal de obras e serviços públicos, Ana Padilha. Vamos receber também, representando o Departamento Autônomo de Água e Esgoto, Ana Almeida. O líder de obras da CPFL, Paulo Henrique Alves da Silva. Também o gerente de operações de campo da CPFL, André Luiz Marques de Souza. Podem sentar-se. Registramos também a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Araraquara, vereador Edio Lopes, do primeiro secretário da mesa diretora, vereador Lucas Greco, também do vereador Rafael De Angeli. Presente também, representando o setor de iluminação pública da Prefeitura de Araraquara, Luiz Carlos Salviano. Representantes, os integrantes da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB Araraquara, Aline Fragalá, João Emílio Corrêa, Giovana Maquedano Silva, Rogério Marques Jardim, Rafael Pereira Rangel. Para a condução da audiência pública, que vai discutir o tema As constantes quedas de energia elétrica na cidade de Araraquara, com a palavra, vereador Zé Luiz. Boa noite a todos. Com a proteção de Deus, damos por iniciada essa audiência pública. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes. Cumprimentar a todos que nos ouvem e nos assistem. Queria agradecer a presença do doutor Tiago Romano, presidente da OAB de Araraquara. A presença da Ana Padilha, secretária de Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Araraquara. O senhor Mário Frasson, representando o PROCON. O senhor Fabiano Ferreira Dias, consultor de negócios da CPFL. A senhora Ana Almeida, representando o Departamento Autônomo de Água e Esgoto. O senhor Paulo Henrique Alves da Silva, líder de obras da CPFL. O senhor André Luiz Marques de Souza, gerente de operações de campo da CPFL. Gostaria de cumprimentar também e agradecer a presença do vereador, primeiro-secretário, Lucas Greco. Cumprimentar e agradecer a presença do vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Edio Lopes. E cumprimentar e agradecer a presença do vereador Rafael de Ângeli. Agradecer a presença aqui do senhor Luiz Carlos Salviano, setor de iluminação, iluminação pública da Prefeitura Municipal. A senhora Aline Fragalá, o senhor João Emílio Correia, a Giovana Maquedano Silva, o Rogério Marques Jardim, o senhor Rafael Pereira Raugel, que fazem parte da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB de Araraquara. Bom, queria ressaltar a importância dessa audiência pública nessa noite. até pelos acontecimentos que vêm ocorrendo, e até ressaltar o dia de hoje, que foi um dia meio atípico. Nós tivemos aqui na região central, acho que umas quatro interrupções de energia. Então, eu queria falar aqui a minha, explanar alguns acontecimentos aqui, Fabiano, para vocês terem uma, a população, quem nos ouve, nos assiste, quem está presente, entender o motivo desse chamado. Até chegarmos a essa audiência pública, há um histórico de documentos encaminhados pelo meu gabinete, pedindo esclarecimentos em diversos momentos. Na verdade, foram questionamentos feitos diretamente à Companhia Paulista de Força e Luz, e também para a Prefeitura, pedindo que buscasse também informações junto à Companhia, para resolver problemas que apontei nos documentos. É muito clara a percepção de que estão ocorrendo diversos cortes no fornecimento de energia elétrica na cidade, em alguns bairros com intensidade maior do que outros, porém ocorre em todas as regiões da cidade. Hoje mesmo, foram quatro interrupções aqui no centro, três pela manhã e mais um à tarde. Claro que isso causa transtornos, serviços são perdidos, equipamentos perdem configurações, gente presa em elevador, não sabemos as situações, às vezes até o que acontece em hospitais, e outros tantos transtornos. No sábado, dia 9, em curto espaço de tempo, no período da tarde, aqui na região da Câmara, ocorreram quatro interrupções seguidas. Uma equipe de funcionários da Câmara perdeu todo o serviço que estava sendo realizado, porque o equipamento perdeu a configuração. No requerimento pedindo informações da CPFL, em janeiro deste ano, relatei a reclamação de moradores dos bairros Vale do Sol, Cambuí e Águas do Paiol, que relataram que tiveram prejuízos com queimas de aparelhos eletrônicos, utensílios domésticos como geladeiras, freezers e celulares. Foram várias reclamações que recebi em meu gabinete dos moradores e comerciantes dos referidos bairros. Como resposta, o consultor de negócios da empresa, Fabiano Ferreira Dias, nos comunicou que as quedas de energias estão relacionadas a eventos indiretos provocados pela ação da natureza, devido ao período chuvoso, ocasionando interrupções, tendo como causas os raios, ventos e as árvores. No sábado, dia 9, hoje pela manhã, esse é até um relato, não havíamos vindo um relâmpago no céu, até porque estava sol, quando ocasionaram essas quedas. Ainda em janeiro, pedi informações sobre uma enorme preocupação em relação a 600 novas moradias que foram entregues ao lado do Águas do Paiol. A preocupação era que o aumento do consumo na região poderia gerar uma sobrecarga na rede, agravando ainda mais a situação. Em resposta, o consultor Fabiano disse que é feita uma análise de viabilidade antes do início do projeto e construções das casas, adequando todo o sistema de distribuição para atender o novo empreendimento. Também nos foi informado na ocasião que, em breve, ocorreria a inauguração da ampliação da subestação Paiol, que, no caso, foi inaugurada, que passou por um processo de modernização e duplicação, onde estaria suprindo a cidade por mais oito a dez anos. Porém, não é isso que estamos sentindo. Tenho recebido relatos de empresários dizendo que enfrentam muitas dificuldades com o fornecimento de energia elétrica. de energia elétrica. Cada corte de energia, mesmo que ela seja restabelecida em curto espaço de tempo, atrapalha bastante o trabalho, até deixar o equipamento em funcionamento adequado novamente. Tem empresários em bairros e até nos distritos industriais que nos relataram que chega pela manhã, abre a indústria e descobre que não tem energia para trabalhar. e ele está pagando o dia de serviço do funcionário. Durante a manhã, a energia volta. Às vezes, ela só vem no período da tarde. Considerando estes e outros relatos, eu pedi a realização dessa audiência pública para que possamos ouvir outras informações sobre a ocorrência dos cortes de energia elétrica. Eu poderia apontar até outros problemas, como qualidade da energia elétrica e entrega aos consumidores. Aqui na Câmara, temos registrados oscilações o dia todo, atrapalhando o bom funcionamento de alguns equipamentos. Mas é um assunto que deixaremos para outro momento. Acredito ainda que essa ausência, que essa audiência, seja uma boa oportunidade para a CPFL dialogar com a sociedade, falar sobre seu processo de trabalho, planejamento, dificuldades, entraves e outras coisas. Num passado recente, nós percebíamos que haviam mais pessoas trabalhando na companhia. E hoje nós vemos que ela teve uma readequação, parece que teve uma readequação. E fica a pergunta se com a sua privatização causou uma mudança, visando alguns outros objetivos, como lucro, e se isso pode estar prejudicando a qualidade dos serviços. Essas são as colocações que eu gostaria de passar. Dando sequência, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Tiago Romano, presidente da OAB de Araraquara. Boa noite a todos. Está ligado o microfone? Está ligado agora? Até o final da noite a gente aprende a mexer no microfone. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem, que nos ouvem, todos aqui presentes. E na pessoa do vereador Zé Luiz, primeiramente, parabenizar por chamar essa audiência, um tema muito oportuno, um tema muito caro ao cidadão, e na pessoa dele cumprimentar todos os presentes para não ter muita delonga. Esse tema sempre é uma das balizas mestras do direito do consumidor. Hoje, a Comissão de Direito do Consumidor está toda presente aqui. Gostaria de agradecer, parabenizar a comissão que se dedicou hoje para vir aqui, estar presente, estudar a matéria. Depois eles vão até, na ocasião da Palavra Livre, vão fazer uma explanação sobre o tema. E eu também, como militante nessa área que sou do direito do consumidor, acho que é muito importante. O que ocorre? Nós vemos, até pela nossa militância prática, os prejuízos que os consumidores, e isso não é só em Araraquara, isso é geral, é no Estado todo, todos os locais, os prejuízos que os consumidores têm com a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica. Nós não estamos a falar do corte da energia propriamente dito, esse é o outro regramento, sem entrar no mérito, se é um serviço essencial, enfim, a questão é a interrupção. A gente parte do pressuposto de que um serviço, quando ele é colocado à disposição do consumidor, ele tem que ser um serviço de excelência. Então, o que ocorre? O consumidor paga um serviço, um serviço dentro das economias do consumidor, dentro da renda que o consumidor tem, um serviço caro, não é um serviço barato que é pago, e o que acontece? Quando ele tem essa interrupção do serviço, causa prejuízos tremendos, seja no consumidor pessoa individual, que ele está consumindo ali na sua residência, e se agrava ainda mais quando são empresários, pessoas que desenvolvem atividades empresariais. Já tive, por exemplo, a título de experiência, clientes, por exemplo, que já tiveram perdas comerciais tremendas, perder estoque inteiro de mercadorias, enfim, e ter que se socorrer justamente de processos judiciais, porque as respostas que vêm da CPFL são respostas prontas, são formulários prontos, dizendo que naquele dia teve uma oscilação de energia porque teve um raio, porque teve uma chuva, e o que ocorre? Hoje, os tribunais brasileiros já têm um entendimento pacífico que imprevisão, que chuva, que temporal, que raio, que isso, que isso daí não é uma imprevisão, isso não é mais um caso fortuito ou força maior, até porque hoje você tem condições de, num prazo de 15 dias, você tem toda a meteorologia, então você sabe que vai ter raio, você sabe que vai ter quedas de energia, então você tem como, e o prejuízo que causa o consumidor justamente é quando você tem essa interrupção, você tem o prejuízo direto, que ali é o corte, propriamente dito, do serviço, da energia, e os secundários, que são, por exemplo, a perda da mercadoria, a perda da atividade, a queima do equipamento, e o que ocorre? Quando a CPFL faz uma ligação, ela não vai até aquela casa da pessoa, ela não sabe se aquela pessoa tem ali um equipamento que ela depende daquilo para respirar, pode ter um bibap na casa daquela pessoa, que dependa da energia elétrica, então pode parecer simples, mas não é, então eu creio que tem toda uma questão de uma responsabilidade, eu creio que o consumidor tem que ser um pouco mais respeitado nesse aspecto, é claro que tem previsões, que nem, por exemplo, se tem um carro que derruba uma fiação, se tem todo esse atenuante, nós podemos dizer, mas eu creio que há muito tempo chuva, raios, não são motivos justificadores para se ter essa interrupção, e eu acho que também o pós, o pós, o incidente ou o acidente, eu creio que também o consumidor merece um pouco mais de respeito, nessa questão de ter ali um canal, embora você tenha canais de relacionamento, mas eu creio que o consumidor tinha que ter um pouco mais de, ser um pouco mais respeitado, porque, querendo ou não, é um serviço que está sendo pago e não é um serviço barato, pode ser um valor justo, mas não é um valor barato, e para o empresário também, querendo ou não, a gente sempre comenta, o código de defesa do consumidor não é aplicável só ao cidadão, o dono do banco, quando ele vai tomar um cafezinho, ele é consumidor, se ele for tomar o café e o café tiver frio ou tiver muito quente ele se queimar, o código de defesa do consumidor também vai proteger o dono de um banco, por exemplo, então, por isso, a importância dessa legislação do consumidor. Então, as considerações que nós entendemos enquanto ordem dos advogados do Brasil, que a defesa do cidadão, do Estado Democrático de Direito e da cidadania é sempre a prestação de um serviço com qualidade e, principalmente, essa questão da interrupção que sempre causa muito problema para a sociedade. Depois da comissão, os membros individualmente na fala livre vão também fazer as considerações mais técnicas, eu só queria fazer essa fala para abrir o debate, semear essas ideias, mas depois nós fazermos o debate e fechar a conclusão. Então, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui debatendo hoje. Obrigado. Antes de passar a fala para... Gostaria de agradecer a presença do vereador José Carlos Porçani e a presença do vereador Elia Chediek. Gostaria de passar a palavra agora para a senhora Ana Padilha, secretária de Obras e Serviços da Prefeitura. Boa noite a todos. A Secretaria de Obras estou representando pela Prefeitura e gostaria de dizer que... Gostaria de dizer que, com relação à Prefeitura, hoje, a parte de iluminação, a gente faz a manutenção da rede, da rede não, a rede é da CPFL. A gente trabalha com manutenção e nós temos também um telefone para o pessoal, para a comunidade entrar em contato com a gente quando tem algum problema nessa área de manutenção. com referência à CPFL, a gente tem contato com eles no que se refere à área de substituição, enfim. Eu gostaria de me desculpar também porque estou chegando, assumindo agora a Secretaria de Obras. É a primeira sessão que estou participando. então gostaria de pedir desculpas porque eu estou um pouco nervosa também. E a área... É, é bem isso, para falar, para falar, sim, a primeira vez. Então, gostaria de pedir desculpa do meu embaraço, mas o que eu posso dizer é que a Prefeitura está à disposição, o que for necessário e o que for preciso, para responder e atender as solicitações. Enfim, obrigada e desculpa qualquer transtorno, que é a primeira vez no microfone. Gostaria de passar a palavra para o senhor Mário Fraçon, representante do PROCON. Alô, boa noite a todos. Gostaria também de agradecer a presença aqui. Estou representando o PROCON Municipal de Araraquara e eu não vou repetir o que o doutor Tiago acabou de falar da importância da prestação, da continuidade da prestação dos serviços. acho que o Fabiano vai poder explicar para a gente, espero que tenha uma explicação satisfatória e que ele consiga demonstrar as medidas preventivas para que isso pare, que tenha constância no fornecimento da energia. Então, é isso, não vou tomar mais tempo. Muito obrigado. Então, vamos passar a palavra para o senhor Fabiano Ferreira Dias, consultor de negócios da CPFL. Bom, boa noite a todos. Eu sou consultor de negócios aqui da região de Araraquara. Meu trabalho é junto ao poder público poder trazer as medidas que a CPFL tem em relação ao fornecimento de energia. Estar sempre em contato com o prefeito entre outros órgãos para trazer as respostas e as causas principalmente que causam transtorno e interrupções na fornecimento de energia de Araraquara. Como a Ana Padilha está chegando agora, só para esclarecer um pouco dos papéis que recentemente foram reformulados, ela quis dizer que na parte de iluminação pública, a troca e substituição de lâmpadas é de responsabilidade do município no momento e tem um 0800 que depois ela pode passar para a população para poder estar sendo efetuados os pedidos que já são feitos. entre as praças também de responsabilidade do município que também tem trabalhado eficazmente no meu ponto de vista até com um plano de ação do Ilumina Araraquara trocando por LED, então tem sido feito já um trabalho que é de recurso da CIP que é uma contribuição que a gente faz aqui, que é morador de Araraquara faz todos os meses nas cons de energia então essa manutenção é custeada para esse tipo de serviço e pagamento também das contas de iluminação então só para deixar um pouco mais claro para a população poder entender gostaria até de agradecer a todos os vereadores agradecer ao Luiz por José Luiz para poder nos convidar aqui para estar dando as tratativas porque entendemos que a energia é essencial para a população para todos então sem esse serviço nós não conseguimos produzir nada nosso dia não caminha as interrupções que vocês mencionaram realmente vão poder ser respondidas aqui estou acompanhado do André Marques que é o gerente de distribuição que cuida e tem todas as equipes para atender a Araraquara e toda a região então a gente vai estar apresentando para vocês poderem entender como é o cenário de distribuição de energia não é algo fácil de se fazer e de manter porque são 365 dias por ano 24 horas por dia trabalhando para levar para vocês o melhor então apesar das reclamações ainda assim a CPFL tem um dos melhores índices aqui na região de Araraquara a gente vai mostrar para vocês em situações que a gente vê que realmente tem causas de vento temporais entre outras coisas que a gente está fazendo de obras também que vocês sentem um desligamento em algum momento um pisca uma situação mas são situações que são para melhoria da cidade e alguns casos realmente tem defeito de rede onde a CPFL tem feito um trabalho para reter e resolver os problemas então também está com a gente o Paulo que vai falar um pouco dos investimentos das obras que já foram feitas e ainda vão ser feitas por esse ano e os demais anos porque a Araraquara cresce num ritmo acelerado apesar da crise que a gente está então a CPFS faz um planejamento de 5 a 10 anos para poder atender a demanda então a gente tem empresas aí chegando na cidade isso aí precisa ser feito de base porque sem esse insumo a gente não consegue crescer então a gente aí vai estar falando através do André que vai estar apresentando para a gente todos os índices o cenário e também as causas e colocar as soluções possíveis que dependem de cada um de nós também tem ação do munícipe tem ação que pode ser feita por nós aqui da casa tem ações que podem ser feitas pela prefeitura secretaria de obras meio ambiente que tudo isso contribui para uma melhor eficiência da energia então assim a gente não quer levantar culpados nem nada mas a CPFL sozinha apesar de ter uma subestação nova que inauguramos aí no final do ano passado a gente não consegue se não tiver o apoio de todos seria mais ou menos como está o caso da Dengue aí na nossa cidade que a gente está acompanhando que tem uma ação preventiva tem a parte da prefeitura mas também tem a parte dos munícipes então a gente quer contar com a colaboração de todos para a gente junto conseguir uma solução melhor para Araquá então aí eu convido o André para ele se posicionar aqui à frente com a gente e convido também o pessoal para passar os slides a apresentação e à medida que for passando toda a apresentação talvez eu não sei como vocês querem qual é o costume da casa aqui se é parar cada tópico ou apresenta todos primeiro e depois vocês tiram as conclusões e fazem as perguntas e a gente está aqui à disposição para esclarecer da melhor maneira possível tá bom no final no final é no final passa todo o tópico a apresentação todo mundo que está presente fica ciente do que vocês passaram e tiram as dúvidas e vocês retornam perfeito André boa noite pessoal gostaria de agradecer essa oportunidade foi dito aqui é uma oportunidade mesmo da CPFL vir se mostrar mostrar suas dificuldades no dia a dia mostrar o que está fazendo para cessar ou mitigar reduzir essas interrupções infelizmente o setor de distribuição a distribuição no Brasil a maioria é aérea então é muito suscetível a intempéries abarramento por conta de poste queda de árvore contato de árvore e outro entre outros que nós vamos citar aqui para vocês tá bom aqui eu sou gerente de operações de campo da CPFL na região de Araraquara o meu papel é a coordenação das equipes de campo então atendimento emergencial pronto atendimento junto está o Paulo o Paulo Henrique que está para líder de obras e manutenção então é outra coisa que está acontecendo muito em Araraquara e isso traz também algum transtorno todo investimento na rede precisa ser desligado tem que fazer manutenção tem que fazer manobras tem que fazer piscas chaveamento entre circuitos esse chaveamento ocorre esses pequenos desligamentos foi citado aqui por mais curto que ele seja traz transtorno mas acaba ocorrendo para poder fazer o melhoramento na rede nós vamos mostrar os números aqui e ao final a gente vai poder esclarecer algumas dúvidas outras talvez nós teremos que encaminhar porque tem outras áreas da empresa envolvida conforme foi dito aqui pelo PROCON pela OAB que é a parte de PID que é o ressarcimento de danos que é indenização de danos de origem elétrica talvez algumas dúvidas a gente tenha que encaminhar para a área e depois devolver para vocês mas o que a gente puder responder aqui a gente vai estar respondendo tá bom? você pode passa por favor pode passar aqui pode passar estão me ouvindo bem aqui esse primeiro slide ele traz alguns números da CPFL ela é líder com mais de 14% de participação do mercado de distribuição no Brasil são 679 municípios os estados atendidos nós temos distribuição em Minas Gerais São Paulo parte do Paraná e no Rio Grande do Sul então é um dos maiores players do setor eletro privado brasileiro é líder em energia renováveis com a maior capacidade de operação e tem uma atuação destacada no segmento de comercialização pode passar por favor então aqui só para poder exemplificar para vocês o que é o setor elétrico nós temos desde a geração a CPFL tem empreendimentos em geração nós temos transmissão as transmissores de energia distribuição que é o nosso foco aqui é onde a CPFL paulista onde eu atuo que é a distribuição de energia o consumidor vocês nós temos uma comercializadora de energia e temos também a parte de serviços empresas que prestam serviços para o setor elétrico pode passar pode passar aqui eu trouxe um slide só para mostrar para a população a importância da segurança também pessoal nós temos um site que é o chega de choque onde tem várias orientações com relação à segurança porque a gente tem relatado alguns acidentes na rede pintor calista pedreiro trabalhador rural que tenha ocorrido acidente então é importante isso vocês entrarem nesse site conhecer algumas dicas tá bom depois a gente o folder foi entregado para vocês o panfleto pode passar aqui alguma das dicas de segurança que tem no site pode passar o slide e aí vem a área de atuação aí a gente procurou destacar aqui essa a esquerda é a área de atuação da CPFL paulista e nós destacamos o município de Araraquara à direita a gente consegue ver o município de Araraquara e o circuito a rede de distribuição do município pode passar que no outro slide fica melhor para ver então aqui a gente tem toda a nossa rede de distribuição da cidade de Araraquara as substações Paiol Uirapuru Araraquara Chibarro e a América Brasiliense que apesar de ser no município de América Brasiliense as redes se interligam e ela também fornece energia para o município de Araraquara pode passar causa das interrupções pessoal 67% das interrupções de energia elétrica são causadas basicamente descarga atmosférica vento e árvore e os outros 33% aí é abarroamento pipa podridão outros outras causas que podem sim interromper energia elétrica mas 67% está em descarga atmosférica vento e árvore que é aquilo que eu comentei rede aérea por mais que você fala mesmo sendo rede compacta uma rede mais moderna se uma árvore de grande porte cair nela vai causar dano se tiver aborramento descarga atmosférica pode danificar equipamentos da distribuição que nós vamos até mostrar algumas fotos mais à frente tá bom a direita até colocou uma matéria mostrando que a quantidade de interrupção apagões que ocorreram na região de Araraquara isso era em novembro por conta de queda de árvores e contato de galho com a rede elétrica pode passar nesse slide a gente procurou porque fala assim então árvore por que a CPFL então não poda e a gente tem feito bastante só que precisa ficar muito claro que a responsabilidade da CPFL é o livramento da rede e aqui a gente trouxe para mostrar a responsabilidade hoje da poda de árvore em qualquer município mas aqui destacando Araraquara é do próprio município mas se a gente deixar e não atuar o que vai acontecer essa árvore vai chegar na rede e vai causar interrupção por isso vocês veem frequentemente veículos nossos caminhões nossos fazendo a poda de árvore e a gente tem intensificado a gente contratou mais uma equipe de poda antes a gente tinha uma equipe para toda a região de Araraquara hoje está uma exclusiva para Araraquara e a gente colocou outra para fazer o entorno fazer as cidades vizinhas para poder conseguir atender porque a gente sabe que a quantidade de árvore a gente tem muito bairro arborizado aqui bairros com característica rural mas dentro da área municipal então é muito arborizado então a gente precisa estar atuando constantemente mas aí aquilo que o Fabiano falou a gente precisa muito do apoio da população e do município do plantio adequado de árvores cuidar se a árvore está longe da rede mantém vai podando para que ela não chegue e aconteça de ter um dano na rede de distribuição pode passar aqui mais algumas reportagens pessoal isso aqui foi ontem dia 19 do 3 uma árvore que caiu na área central desculpa isso exatamente então teve esse contratempo caiu sobre a rede teve rompimento de cabo precisamos aguardar o bombeiro também apoiar no corte da árvore para poder retirar tudo e a gente fazer emenda do condutor e isso leva tempo não é um restabelecimento rápido foi demorado terminou se eu não estiver enganado por volta das 4 horas da tarde a árvore caiu por volta da 1 hora e restabelecemos esse local por volta das 4 então toda essa área ali pegou em torno de 35 clientes ficaram essas 4 horas sem energia 3 horas na verdade sem energia até que a gente conseguisse e ainda porque só rompeu o cabo mas pode acontecer de às vezes cair árvore e quebrar poste e aí o restabelecimento é um pouco mais demorado pode passar outras reportagens com relação a queda de árvore foi no dia 13 do 3 nós tivemos o relato de 15 árvores que caíram no município e dessas 15 3 acertaram a rede uma delas depois a gente vai mostrar a foto ela foi perto da CPFL ali na Vila Melhado só que atingiu todo o centro o Fabiano conhece melhor a cidade porque pegou o tronco de um alimentador então ele quebrou fechou curto e aí toda a área desde a subestação até o fim do alimentador que é o alimentador que a gente chama de área 13 e aí veio a causar essa interrupção demora porque é uma árvore de grande porte precisamos de apoio para poder cortar pode passar aqui outro problema que a gente tem pessoal não é uma particularidade de Araraquara hoje é geral danos a rede causada por pipa principalmente pipa com cerol além do risco o risco de um acidente cortar machucar motociclista ciclista ou pedestre corta a redistribuição chega a ponto de cortar o alumínio quando se estivesse cortando com uma serra você vai passando o cerol você vê o alumínio na hora que você vai lá para restabelecer você vê que o alumínio está cortado sequinho não foi um curto circuito foi cerrado por uma linha de cerol isso acontece com frequência então é mais algo que traz problema para a gente a gente tem feito campanhas a CPFL investe bastante em campanhas o chega de choque tem um foco também na pipa a gente fez alguns trabalhos de orientações em escola mas é algo muito difícil porque continua acontecendo ocorre acidentes não foi na cidade mas tivemos na cidade de Sumaré um acidente com um garoto por conta de pipa que o cabo rompeu e ele acabou tomando choque então isso acontece é muito perigoso além da interrupção que é um problema sério para todos nós para todos vocês com relação a falta de energia o risco de um acidente inclusive fatal pode passar aqui agora algumas fotos de árvore essa foto à direita é a que eu comentei foi lá perto da CPFL na Vila Melhado atingiu o tronco do alimentador e enquanto a gente não cortou essa árvore a gente não conseguiu restabelecer pode passar mais algumas fotos isso aqui para quem conhece o Fabiano me ajuda ali próximo ao Quitandinha uma árvore que caiu atravessou as duas avenidas um eucalipto gigante próximo ao SESC e aí foi demorado também pessoal porque o que acontece ele rompeu todos os cabos primários quebrou cruzeta entortou o poste e aí precisou do apoio para cortar a árvore depois a gente teve que levar a equipe para fazer toda a manutenção troca de cruzeta para uma poste então é demorado lógico a gente faz as manobras por isso que às vezes a pessoa vê a caminhonete passando a gente passa às vezes até pelo defeito a gente já viu o defeito só que a equipe está fazendo manobra para tentar deixar o menor trecho possível desligado aí terminou as manobras não tem condições mais de isolar energizar maior quantidade de consumidor ficou o trecho do defeito desligado aí a gente vai executar a atividade seja emenda de cabo troca de poste corte da árvore poda da árvore o que for necessário para poder restabelecer tá bom falei falei você conhece melhor bom pessoal referente a esse caso aí nós tivemos milhares de clientes sem energia e aí assim muita gente não sabe mas esse circuito aí desliga até mais ou menos ali onde fica a SACS e é distante então para vocês terem uma ideia o circuito é longo então se você tem uma interrupção o pessoal da SACS me liga da faculdade tanto ali da química quanto no campus o Eduardo de lá me ligou não sei se está vendo a gente online mas a gente tem essa dificuldade até ele falou mas não estou sabendo de nada aqui nem choveu aqui então assim foi uma chuva muito rápida e interrompe muita gente então assim a gente foi restabelecer acho que foi quatro e meia da tarde que teve o evento a gente foi conseguir restabelecer para a faculdade seis e meia e para a SACS nesse horário e o campus até mais tarde às 19h30 então assim a gente não quer usar de justificativa aqui mas tem acontecido são fatos então é necessário termos medidas aí tá ok e é importante reforçar o que o Fabiano colocou e realmente esse dia aí foi um corredor de vento não foi na cidade toda então tem gente nesse alimentador que não viu chuva mesmo poxa não choveu então sem energia e pode acontecer por conta da extensão às vezes de alguns alimentadores né pode passar por favor aqui mais algumas fotos pessoal ali uma árvore que caiu ela estava dentro de uma de uma creche né e ela caiu acertou a rede primária nossa e rompeu todos os cabos à direita duas fotos aí de uma cobertura que voou sobre a rede rompeu todos os cabos aí depois tivemos que manter desligado um tempo até que a que a conseguissem aquela faísca lá não é da rede não tá pessoal é o pessoal fazendo o corte das ferragens para poder tirar esse esse material da rede a gente conseguir fazer emenda dos condutores e restabelecer pode passar aqui o que eu havia comentado também pipa tá alguns algumas fotos que mostram a primeira foto à esquerda não sei se vocês vão conseguir ver dá para ver bem opa volta volta por favor um um condutor rompido por conta de pipa depois lá pipas enroscadas na rede a terceira foto mostra de novo um condutor primário rompido por pipa e a última foto é um cabo de alumínio cortado literalmente cerrado por pipa tá ele estava lá vê que um tento apenas aquela pontinha foi um tento do cabo que sobrou e acabou de romper no final mas ele estava cerrado retinho tá bom pode passar aqui outro outro problema é que a descarga atmosférica ela ela se ela atingir a rede ela causa dano tá ela vai trazer esse tipo de problema ela estoura um equipamento de rede primeira foto é um isolador de porcelana vê que a ponta dele mais à direita tá toda preta quebrada porque foi onde caiu um raio embaixo mesma coisa já são peças à esquerda polimérica também descarga atmosférica causou esse dano e assim por diante pessoal a descarga a rede nossa ela tá preparada pro escoamento de descarga atmosférica desde que ela seja induzida quando ela cai diretamente num componente de rede vai causar esse tipo de dano aí podendo até danificar equipamentos aí transformador reguladores religadores e outros equipamentos aqui no caso são isoladores que tiveram esse dano pode passar por favor agora alguns indicadores primeiro esse slide eu vou tentar passar ele bem rápido só pra vocês entenderem quais são os dois principais indicadores que a ANEL olha de forma coletiva é o DEC que é a duração equivalente ou seja o tempo que o cliente fica sem energia da hora que ele registrou a reclamação até a hora que de fato foi estabelecido quando a gente fala de um consumidor é DIC é duração individual da interrupção por consumidor quando a gente olha o todo olha um coletivo a gente fala de DEC que é a duração equivalente e o FEC é a frequência quantas vezes esse cliente ficou sem energia quando a gente fala de um cliente apenas é o FIC quando a gente fala de um coletivo é o FEC a média de vezes que os consumidores de um determinado conjunto região ficaram sem energia tá bom pode passar aqui ó pra mostrar pra vocês que até foi comentado a gente até tem um monitoramento de chuva que tá chegando mas qual que é o intuito mobilizar recursos porque a gente não sabe qual vai ser a intensidade de uma descarga atmosfera que se ela vai atingir ou não a rede então a gente sabe que tem chuva chegando chuva forte qual que é a precipitação dela então aí o nosso centro de operação nos avisa pra que a gente deixe a equipe de sobreaviso deixe a equipe no horário às vezes tá perto da troca de um turno não deixa a equipe embora segura um pouco mais porque vem chuva forte então a gente consegue mobilizar o recurso e manter o recurso pra o atendimento emergencial agora qual vai ser o impacto dessa chuva na rede a gente não tem porque pode ser que a descarga não atinja seja só induzida pode ser que não tenha nenhuma queda de árvore nenhuma toque ocidental seja só água né não venha com tanto vento então tem assim a gente tem uma previsão da chuva mas eu não sei qual vai ser o impacto dela na rede de distribuição por isso a gente mobiliza o recurso pra que não que seja o atendimento mais rápido possível e o recurso esteja à disposição do nosso centro de operações pode passar por favor aqui pessoal são a as empresas né do Brasil empresas de energia elétrica tá então as melhores empresas hoje com indicador são as empresas da CPFL a melhor é a CPFL Piratininga que está em azul o amarelo é a Araraquara depois eu vou falar um pouco a CPFL Piratininga que tem melhor indicador depois a Santa Cruz aí a quarta colocada é a CPFL Paulista melhor indicador DEC se a gente fizesse que Araraquara fosse uma empresa o indicador coletivo de Araraquara é 5 deixa eu ver se consigo ver por aqui 5.58 onde a Piratininga é 5.62 e por conta disso a gente pode relaxar não porque isso é coletivo e o individual e o cliente um determinado bairro que às vezes um determinado bairro está sofrendo com o problema da interrupção então a gente tem vocês vão ver um pouco mais a frente a parte de investimento é só para mostrar que o indicador coletivo quando a gente olha o indicador de Araraquara ele não é um indicador ruim ele está no parâmetro aí das melhores empresas do Brasil mas a gente vai entrar de novo eu volto a repetir no detalhe de alguns bairros que até foi citado aqui para a gente poder mostrar algumas ações que a gente já fez e vai continuar fazendo para evitar que as ocorrências continuem acontecendo pode passar por favor agora é o DEC é outro que é a frequência quantas vezes o consumidor mesma coisa se a gente olha só Araraquara o município de Araraquara o indicador é melhor que o da CPFL Piratininga o coletivo pode passar aqui esse slide mostra que o DEC que é a duração equivalente em 2017 era de 6,48 horas em média os consumidores ficavam sem energia em Araraquara em 2018 esse número baixou para 5,58 uma redução de 14% e é interessante mostrar que no gráfico o quadrante laranja é emergência então seja em 2017 nós tivemos 4,34 horas por conta de emergência em 2018 3,37 horas por conta da emergência vocês veem que o que aumentou foi um pouco mais o verde que é o programado ou seja a quantidade de desligamentos programados que estão acontecendo para fazer obra no município de Araraquara em 2017 nós tivemos 2,14 horas em média e em 2018 2,21 horas para fazer obras na rede aqui em Araraquara já o FEC que é a frequência quantas vezes o consumidor fica em média essa energia era 4,67 foi para 3,60 em 2018 uma redução de 23% pode passar agora os investimentos na rede de distribuição o nosso investimento ele é dividido em suporte em crescimento de mercado 12 milhões de reais desde janeiro dos dois anos janeiro de 2017 até agora fevereiro de 2019 foram investidos na cidade no município de Araraquara 12 milhões quase 12 milhões 890 quase 13 milhões em suporte de crescimento de mercado são obras para garantir a expansão do sistema entrada de novas indústrias novos loteamentos novos loteamentos que foi o que o Fabiano comentou aqui manutenção do sistema elétrico ou seja troca de pós troca de cruzeta a poda de árvore também está aqui 10 milhões melhoramento do sistema elétrico aqui já é troca da característica da rede por exemplo uma rede nua para uma rede compacta interligações e obras desse porte então foram 5 milhões e tem obras de atendimento ao cliente que é obra para o mercado o cliente para fazer ligações de clientes foi 1 milhão 631 o total nesse período de janeiro 2017 a fevereiro 2019 foi investido no município de Araraquara 30 milhões pode passar e aí vem as pequenas manutenções que é o que a minha equipe normalmente faz no dia a dia é inspecionar pelo menos duas vezes ao ano a gente corre 100% dos nossos alimentadores para identificar a necessidade de poda de árvore substituição de cruzetas em caráter de urgência substituição de poste roçadas substituição de chave e substituição de para-raio no caso de poda de árvore no período de janeiro 2017 a fevereiro 2019 no município de Araraquara foram podadas 70 mil árvores pela CPFL então é um número muito grande expressivo e ainda temos ocorrências por árvores no município a gente ainda tem visto ocorrência porque a gente tem um limite a gente tem a poda é uma poda de livramento a gente não pode fazer nenhum tipo de poda drástica e isso é cumprido mas acontece porque um galho com vento mesmo com a árvore podada não está tendo contato mas se ventar quebrar aquele galho ele tocar na rede ele vai causar o desligamento então pode acontecer de uma árvore que eu acabei de podar passar uma chuva um temporal uma chuva forte pode vir a quebrar esse galho projetar ele na rede e desligar o alimentador embaixo essa tabela já são as obras que são o plano de manutenção que é a cada cinco anos pelo regulatório pela ANEL a subidora ela tem que fazer a cada cinco anos inspeção e manutenção completa da linha que aí é trocar um poste fazer a troca de uma cruzeta e aí foram trocados nesse período 686 cruzetas e 438 postes vocês veem aqui no plano de cinco anos nós trocamos 438 postes na inspeção rápida que é aquela subição de postes que você faz ao longo do ano todo ano você faz nós já trocamos 480 então a gente trocou em Araraquara nesse período mais de quase 900 postes mais de 900 918 postes pode passar por favor aqui talvez esteja ruim de vocês verem mas o que a gente quis trazer aqui hoje Araraquara tem 73 equipamentos que chamam religadores o que é o religador é um equipamento que enxerga um defeito e abre por que a gente instala isso porque senão ficaria subestação e toda a rede para frente se tivesse um defeito lá na ponta da rede ia desligar a subestação ou seja ia desligar todo mundo então a gente coloca ao longo dessa rede religadores para reduzir o tamanho da interrupção e na ponta desse alimentador que ele se interliga não sei se vocês lembram do desenho que é uma malha a redistribuição então nas interligações desse alimentador a gente também coloca religador por que? se eu tiver um defeito em um trecho eu consigo manobrar e religar ao contrário então nós temos hoje no município 73 equipamentos em 2019 nós vamos instalar mais 18 equipamentos ao longo do ano que é um total um investimento aproximado porque depende cada obra pode ter um valor em média um religador fica em torno de 45 mil então nós vamos chegar até dezembro um total de 91 religadores na cidade com essa característica dividindo o alimentador dividindo o circuito e interligando outro circuito porque remotamente mesmo sem um eletricista chegar começar a inspecionar o nosso centro de operação pode fazer a manobra remotamente todos os equipamentos são telecomandados então a hora que desliga um alimentador o operador viu que desligou ele enxerga que o defeito não passou para um religador no meio do circuito o que ele pode fazer manda abrir o religador no meio do circuito e ligar ao contrário então quem está à frente desse religador já vai ter energia restabelecida em minutos e quem está para trás vai ter que aguardar a equipe inspecionar porque a gente não pode ligar sem fazer uma inspeção antes nós temos que identificar o possível defeito às vezes não identifica mas identificar o que pode ter causado essa interrupção que pode ser um cabo no chão e se eu ligar e tiver um cabo energizado um cabo no chão eu vou energizar esse cabo então a gente tem que inspecionar o trecho defeituoso pode passar por favor aqui uma outra obra que eu achei importante trazer é uma obra de melhoramento que eu comentei com vocês que é troca de condutor ali na região da Benda de Abreu vão ser trocados os cabos nus por cabo protegido por conta da vegetação então o trecho azul que pega a Benda de Abreu entre a rua São Bento e a Lameda Rogério Pinto Ferraz vai ser trocado depois tem a parte verde ou seja tudo isso que está sendo mostrado aqui no mapa vai ser trocado e aí pessoal vem a contrapartida toda manutenção todo investimento na rede vai causar algum tipo de desligamento esse tipo de obra não se faz em linha viva que a linha viva é quando a gente trabalha com a rede ligada eu posso trocar uma cruzeta com a linha ligada posso mas eu posso trocar um cabo com a linha ligada não tem jeito eu preciso desligar então vamos ter ao longo de 2019 alguns transtornos já iniciou Paulo lá na Bento já iniciou já então nós já estamos tendo algumas obras nesse trecho que provavelmente alguns piscas que vocês percebem é manobra para isolar porque mesmo para fazer obra eu não posso desligar 100% desse trecho então eu tenho que isolar trechos para poder fazer a obra então nesses trechos aí para poder recondutorar trocar esse cabo nu colocar um cabo protegido uma rede que a gente chama de rede compacta ela é mais reduzida a rede normal antiga aérea ela é cruzeta ela é mais longa e quando a gente compacta melhora também porque mesmo tendo vegetação a intervenção é menor eu não preciso estar podando eu preciso podar porque mesmo esse tipo de rede precisa de poda só que a frequência da minha poda vai ser muito menor diferente da rede nua sobre cruzeta que a área de atuação dela é muito maior então com esse tipo de rede a minha intervenção de poda vai ser muito menor nesses trechos pode passar por favor aí isso é um resumo pessoal de todas as ações de Araraquara tá o que a gente está fazendo de investimento ou o que a gente vai colocar de equipamento na rede essa troca de cabo a manutenção vai continuar no que eu falei a equipe de poda terceirizada nossa continua no município vai ficar focada aqui no município de Araraquara nós colocamos uma equipe para rodar o entorno então assim a gente vai continuar fazendo manutenção para evitar ocorrências como essa tá aqui a gente trouxe alguns bairros que foi até citado aqui para a gente poder mostrar né que realmente independente do bairro independente do local da cidade nós estamos trabalhando vamos continuar trabalhando aqui ó eu destaquei o São Bento Águas do Paiol Estância das Rosas Vale do Sol e Cambuí tá só para vocês poderem se situar aí no mapa pode passar por favor e aí a gente vê que as causas de desligamento nesses bairros não diferem muito do restante da cidade lembra as causas daquele grave 67% é descarga vento e árvore dos clientes afetados isso só no primeiro trimestre pessoal janeiro, fevereiro e até ontem no mês de março nós tivemos ocorrência causada por vento atingiu 39.627 clientes no município de Araraquara CHI é a quantidade de clientes vezes o tempo em média que ele ficou desligado então quando eu falo que eu tive 39 mil clientes desligados mas deu um CHI de 22 mil eu estou dizendo que em média eu atendi ele em menos de uma hora porque se eu tivesse 39 mil clientes 39 mil CHI eu levei uma hora em média para atender então no caso aqui em média nós demoramos menos de uma hora para atender 39 eventos foram causados por vento árvore 32 mil clientes atingidos por árvore 122 eventos falha material e equipamento que pode ser causado por descarga atmosférica também 23 mil clientes não identificado vocês veem que nós tivemos ocorrência lembra que eu falei que a gente tem que inspecionar 100% do alimentador então nós tivemos 16 mil clientes interrompidos e olha que eu saio são 8 ocorrências apenas mas que interrompeu 16 mil consumidores interrompe eu tenho corretor do alimentador eu corro o alimentador e não identifico nada ligamos não tinha cabo no chão ligamos a gente lógico volta a inspecionar se foi a noite volta durante o dia para ver se não tem alguma coisa que passou despercebida mas pode ser um transitório pode ser um galho de árvore que caiu na rede desligou e aí ventou caiu no chão a gente passou inspecionando não identificou então tem casos que a gente inspeciona e acaba não identificando nada ocorrências por descarga atmosférica 11 mil CHI corrosão aborramento 5 mil consumidores nesse período de dois meses e meio foi causado por aborramento pipa 4 mil clientes desligamento de manutenção emergencial e animais pode passar por favor e aí as ações de manutenção realizadas no ano de 2018 e 2019 apenas nos alimentadores que atendem esses bairros que é o Irapuru 13 o Irapuru 14 Paiol 09 e Paiol 23 então foram podados 947 árvores primárias na rede primária árvores secundárias podamos 650 troca de chave fusível cruzeta e assim por diante pessoal não vou entrar em detalhes em cada manutenção mas é para mostrar que nós estamos atuando e vamos continuar atuando na manutenção do circuito que atende esses bairros assim a gente trouxe esses bairros pessoal porque é o que realmente está sentindo mais as ocorrências com relação a subestação Paiol ela foi entregue é importante destacar isso mas ainda tem obra na distribuição sendo finalizada eu acho que o Paulo pode elencar melhor mas as obras da distribuição estamos terminando agora então inauguramos a subestação porque são duas obras distintas quando a gente vai fazer uma obra de expansão do sistema subestação e rede então a subestação a gente já tinha terminado a rede estava em andamento inauguramos a subestação mas tem obras ainda em execução na rede de distribuição que pega Paiol interligações da Uropuru então atinge a região norte como a subestação foi na Paiol pega bem a região norte do município que é onde vocês estão sentindo às vezes desligamento por manobra piscas por manobra e interrupções também causadas por esses fatores que nós trouxemos aqui pode passar acho que a apresentação era essa aqui o investimento e desligamento programado nesses bairros o Paulo até trouxe para a gente o quanto a gente investiu em 2018 nesses bairros e 2019 foram 580 mil reais só de investimento obra de cliente que eu comentei que tem obra que é para ligar cliente é uma obrigação legal obrigação regulatória tem a parte de manutenção e melhoramento 295 mil reais no ano de 2018 em 2019 nós estamos meados de março já foi 197 mil reais você vê que no ano nós gastamos no ano passado 295 mil e esse ano de melhoramento nós já investimos 197 mil só naqueles alimentadores que nós comentamos naqueles bairros que pega Cambuí Vale do Sol entre outros e aí o que eu comentei que para fazer obra não tem jeito pessoal acaba tendo desligamento programado manobras na rede para poder fazer a transferência então a gente vê que ali na região do Cambuí nós tivemos oito obras eles sofreram com oito interrupções por conta de obras duas foi por obra de cliente quatro por obra de manutenção e duas obras de melhoramento já na região ali do Vale do Sol Águas do Paiol obra de cliente foi uma manutenção foram dez interrupções causadas por obra e melhoramento foram vinte e oito obras para poder fazer melhoramento na rede total de quarenta e sete obras pode passar acho que fechou agora beleza pessoal obrigado agradeço a oportunidade estamos aqui à disposição para esclarecimento de dúvidas que os casos vocês tenham com relação a essa apresentação é óbvio que ela foi bem bem sucinta sucinta com relação a dados também para não estender muito tempo mas a gente pode estar respondendo aqui obrigado André queria ressaltar a presença do nosso presidente da Câmara Municipal de Araraquara vereador Tenente Santana a presença dos outros vereadores José Carlos Persani primeiro secretário Lucas Greco vereador Rafael De Angeli e nosso vice-presidente vereador Edio Lopes vereador Elias Chediek que está sentado ali atrás perdão vereador Elias Chediek estava distraído aqui nós vamos pegar o microfone aqui nós vamos abrir para perguntas vai usar aqui a tribuna cinco minutos não é muito três minutos vereador tá bom três minutos os vereadores quiseram usar a palavra para fazer a pergunta quem também está participando se tiver algum questionamento nós vamos só levantar a mão o vereador Elias então vamos vamos escrever primeiro primeiro vereador presidente vereador José Carlos Persani então primeiro orador primeiro escrito boa noite boa noite a todos quem está nos assistindo também quero cumprimentar José Luiz autor dessa audiência parabéns Fabiano diretor do CPFL o Mário Frazon Ana Padilha secretário de obras Tiago Romão representando do AB Ana Almeida do DAE enfim todos os presentes aqui é um tema muito muito de responsabilidade que nós estamos fazendo essa noite como as audiências todas tem sido muito produtiva aqui nessa casa mas eu tenho vocês hoje a CPFL só perde padengo o que tem de reclamação nessa casa é impressionante eu pelo menos tenho tido muita reclamação e eu só gostaria de perguntar para vocês o seguinte estou acompanhando o trabalho que vocês têm realizado a Araraquara a gente tem que cumprimentar principalmente a padre Francisco Sassos Culturato aquela rede todinha o crescimento tem sido enorme mas Santa Angelina aquela região foi falado o Vale do Sol Santa Angelina aqui nós estamos com queda diariamente eu não sabia se por coincidência saberiam que vocês vinham hoje só aqui na casa hoje teve uns 10 picos caiu aqui na Câmara Municipal hoje eu não sei o que aconteceu aconteceu na sua sala na minha eu via todas as salas aqui foi um problema para trabalhar o dia de hoje eu acho que foi coincidência vocês terem vindo na casa mas eu como sabia que tinha essa audiência marcada eu fiz um levantamento mandei minha assessoria fazer um levantamento ontem e hoje em todos os postinhos de saúde da cidade porque eu recebi uma reclamação que o postinho de saúde de Santa Angelina tem caído energia constantemente e tem causado danos grandes porque não tem gerador e as vacinas estão sendo perdidas e outros pós de saúde em Araraquara também está acontecendo isso perde quando sabe que vai acabar então eles tem um sistema que vão buscar vacina leva tal mas quando acontece no fim de semana numa sexta-feira sábado e domingo ou feriado a perca das vacinações isso é terrível porque é difícil você ter a vacina e acontece isso e nós estamos prejudicando a saúde aqui em Araraquara eu queria perguntar de vocês também quantas equipes tem num caso emergencial e na cidade vocês poderão responder porque quando acontece um problema grave o pessoal liga duas três cinco dez e passa uma hora passa duas horas e não vem e a gente que é qualquer vereador em qualquer setor que está é o mais afligido é o vereador ou vão na casa o cara vê se tem que ver isso tem que ver aquilo e fica difícil para a gente explicar a demora que tem eu sei que quando cai esse tipo de árvores o problema é grave a pessoa não quer entender o bom seria que fosse tudo subterrâneo que as próximas construções os próprios loteamentos seria todo subterrâneo mas tem um custo grande ainda para nós então eu a gente tem que elogiar também o trabalho muito de vocês mas essa preocupação minha com as vacinações dos postinhos e também o tempo que leva se tem um postinho com trinta quarenta pessoas e hoje os dengaros da Aquara Deus me livre aí para todo paralisa tudo que é a falta de energia e outra coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte quando vocês vão fazer um trabalho vocês geralmente mandam um aviso dizendo que vai acabar a energia eu não sei quem é o responsável a mulher entregou para mim vocês mandaram um aviso e acabar a energia no dia 12 do 3 das 11 horas às 16 horas ela recebeu no dia 15 o documento e é um apartamento é um prédio foi o maior desastre apesar que no movimento todo mundo alguém ficou sabendo que ia acabar mas tem muitos idosos que moram no 15 16 houve um problema gravíssimo porque não tem jeito de se locomover então eu não sei onde está o erro desse tipo de correspondência se é o banco se é o correio mas tem sido um problema também grave então é isso que tem a minha vinda hoje aqui é para esse tipo de reclamação principalmente o Santa Angelina que é onde eu moro e tem caído constantemente e falou também do dos postes de madeira a gente tem reclamado muito Santa Angelina e a maioria dos postes são de madeira pertinho naquela região do posto creche como que podia fazer para ser trocado obrigado 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 ao final ao final já alô obrigado vereador José Carlos por Sani vamos chamar o segundo orador vereador Edio Lopes eu vereador Edio Lopes o segundo boa noite a todos boa noite ao presidente José Luísa Macaco que está aqui presidindo a audiência pública parabéns para a audiência em nome da Ana Padilha compõe da mesa salve a todos os integrantes da mesa quero mais é fazer alguns questionamentos a questão para a empresa CPFL primeiro aqui no município segundo o relatório apontado lá 70 mil árvores aqui no município foram podadas nos anos 2018 eu queria entender se essa responsabilidade de tirar da linha é do município ou é da CPFL eu queria depois eu só queria qual é a palavra que você usou lá no meio o meio fio dela lá tirar do meio fio tirar da rede se a responsabilidade é do município ou se é da CPFL foi colocada ali também roçada de metro linear 30 mil e 200 metros 30 mil e 200 metros eu gostaria de entender como é que funciona essa responsabilidade da faixa de servidão da manutenção da limpeza é da CPFL ou é da prefeitura um exemplo que eu dou aqui nós estamos com o doutor Romano aqui Tiago Romano ele mora no Jardim Martinês do lado da casa dele o pai dele mora onde o pai dele mora não sei se ele mora com o pai dele que eu estive lá do lado da casa do pai dele existe um leão o leão você não tem condições parece uma selva então eu gostaria de saber porque a responsabilidade da faixa de servidão quando é zona rural é responsabilidade de quem do proprietário da fazenda ou da CPFL dentro do município é de proprietário do município ou da CPFL porque no meu entendimento posso estar equivocado e nós temos uma lei aqui no município a lei aqui no município 5.433 de junho de 2000 e até a lei anterior também de 97 que diz que a responsabilidade é da CPFL eu fiz um requerimento solicitando informações não só eu como outros vereadores fizeram também tem aqui requerimento meu tem do vereador Lucas Greco tem da bancada do PSDB tem do Elia Chediek do Edson Hell a respeito disso e a prefeitura não respondeu pedindo prazo porque ela não sabe responder se a responsabilidade é dela ou se é da companhia eu liguei na companhia também pedindo informação a companhia ficou de me dar retorno eu estou aguardando até hoje esse requerimento foi dia 14 do 1 de 19 eu liguei na companhia pedindo informação a gente vai corretar a informação e retorno pra você não retornou até hoje não retornaram então o que acontece eu quero entender porque em outros municípios já tem jurisprudência que a responsabilidade é da companhia porque a partir do momento quem usufrui financeiramente daquele espaço não é a prefeitura quem usufrui financeiramente daquele espaço é a empresa então a faixa de servidão você pega o exemplo tem vários bairros você pega o exemplo no bairro de novo Jardim Mardinez eu vou dizer pra vocês você pega uns 4, 5 quarteirões que tem lá casa aqui está a linha de servidão esse púlpito é a linha de servidão casa aqui e casa aqui você não consegue você tem que andar pela rua porque você não consegue passar porque não tem o que além da sujeira do mato não tem calçada de fora a fora e quem que é a responsabilidade quem que é penalizado com isso e pra chegar muitos moradores reclamando pra mim pelo seguinte precisa chegar no postinho às vezes cadeirante idoso tem que fazer o que andar na rua criança que vai pra creche vai pra escola tem que andar na rua agora talvez eu ia chamar uma outra audiência mas a oportunidade que estamos aqui pra gente até debater com vocês de quem que é responsabilidade se for preciso a gente chamar uma nova audiência pra dizer que a responsabilidade é da companhia essa responsabilidade é da CPF da prefeitura pra gente dialogar porque eu estou aguardando acho que não só eu como outros vereadores pra saber de quem que é responsabilidade sobre poda sobre desculpa sobre investimento que teve aqui de 12 milhões de várias extensão de rede eu acho que de quem que é quem faz extensão de rede quem paga essa extensão é a prefeitura ou a responsabilidade é da companhia também queria entender troca de poste de madeira pra poste de concreto é o poste quem paga o poste é a companhia ou é quem paga o poste é a prefeitura porque foram trocadas 480 postes do município quem paga o município um poste que precisa de extensão ou precisa de um poste de madeira ser substituído por um poste de concreto quem que paga aquele poste é a prefeitura ou é o investimento da companhia então pra gente entender só pra esse crescimento que eu gostaria de tentar junto pra gente dialogar acho que uma audiência pública é no sentido da gente buscar entender o processo como um todo porque aquilo felizmente não digo nós somos representantes da população e eu não digo no sentido de purbaldade e o para-raio sempre cai em nós aqui então nós estamos aqui pra responder então o momento de estar aqui a empresa está aqui pra nós responder pra população daquilo que nós temos questionado e perguntado porque as respostas a gente precisa dar e as vezes a gente não tem e as vezes a gente pede informações e a informação não chega então o momento da audiência pública pra gente debater e questionar nesse momento eu acho que é importante obrigado vereador Edio Lopes próximo a usar tribuna presidente da câmara municipal vereador de negócios o André gerente que acabou de falar agora há pouco fez uma bela palestra uma pena que eu não cheguei no início mas o pouco que eu pude participar deu pra gente receber muitas informações o Paulo Henrique do Procon o Mário o Dudaya a Ana Cristina e também o nosso representante da UAB doutor Tiago parabenizar aí de maneira especial o vereador José Luiz autor dessa audiência pública pela importância que é para nós vereadores e também para a população cumprimentar aqui os vereadores o vereador Porçani o Greco Rafael de Anjo e o vereador Elia Chediac além do nosso vice-presidente Edio Lopes faço minha as dúvidas comentadas aí pelo vereador José Carlos Porçani e também pelo vereador Edio Lopes mas gostaria de ressaltar que a CPFL ela tem assim ela presta um enorme trabalho um grande trabalho uma empresa de muito respeito eu conheço a CPFL desde garoto na cidade que eu nasci em Rincão e era um privilégio de poucos inclusive ingressar na empresa dada a importância dela e tudo que ela faz para a nossa população é lógico que com o crescimento das cidades e como bem disse aqui o vereador José Carlos Porçano uma cidade terceiro mundo com fiação de todos os lados com árvores que foram plantadas sem nenhuma técnica as pessoas chegavam abriam um buraco de 10 centímetros e colocavam uma árvore que ia ter ali 10 metros de comprimento de altura aliás então é muito problemático isso daí mas eu gostaria de dizer que esse problema do linhão que o vereador Edio Lopes citou um problema enorme aqui nessa casa nós gostaríamos de prestar bastante atenção no comentário que os senhores vão fazer é um problema para os moradores que residem nas imediações de linhão é mato são bichos enfim de todas as ordens problema de segurança enfim e nós estamos ficaremos bastante atentos mas eu gostaria de fazer uma pergunta e uma sugestão ao mesmo tempo eu vi aí os valores que os senhores gastam aliás com podas de árvore são valores astronômicos valores muito altos eu gostaria de saber se nessa negociação se não poderia melhorar o sistema de poda porque o que nós temos hoje é uma poda que eu conheço popularmente como podem ver a pessoa chega faz aquela poda no meio da árvore o morador levanta fica assustado apavorado bravo liga para todo mundo liga para os vereadores e só não vai até no escritório regional talvez por causa da dificuldade eles sentem que estragaram a árvore deles que acabaram com a árvore dele eu queria saber dentro desse valor se não dá para negociar um pouco melhor e quem sabe fazer uma poda parcial que se tira o restante dos galhos que ficam uma forma até de porque nós consumidores de certa forma nós pagamos nós consumimos a energia nós geramos lucro para a empresa quem sabe se não seria uma forma também de retribuir talvez até negociando um pouquinho melhor não seria aumentado não teria um aumento muito considerável não eu acho que ia fazer uma uma apreciação complementar de serviço para a nossa população e certamente aquelas pessoas que estão nos ouvindo já estão como assim alguns da plateia já estão sinalizando que realmente seria muito bem-vindo essa iniciativa muito obrigado eu vou ficar aguardando as nossas respostas obrigado presidente senente Santana próximo a usar tribuna vereador primeiro secretário da Câmara Municipal vereador Lucas Greco boa noite boa noite a todos boa noite Zé Luiz parabenizar por essa audiência e também aqui o Fabiano representando a CPFL aqui o Mário Fraçom do Procon Ana Padilha secretária de obra e serviços públicos aqui doutor Tiago Romano presidente da OAB Ana Almeida do DAE enfim o André que fez uma bela exposição aqui também dos slides a minha fala vai realmente sobre a falta de energia eu até quando cheguei aqui até falei com o André e com o próprio Fabiano contumácia toda semana nós temos problemas de queda de energia no Jardim Brasília não está no gráfico lá mas se você perguntar para a população do Jardim Brasília quando toda semana nós temos dificuldade Jardim Brasília é um jardim pequeno junto com o Jardim Morador do Sol e quando acaba a energia só vê é normal todos os moradores saem na rua conversando e aí tem previsão não tem previsão e acaba acontecendo aquela demora de restabelecer energia no bairro e é normal não precisa muita coisa não só ficou escuro o tempo de dia a energia já já falta nós ficamos preocupados quando começa a trovejar nós temos dificuldade sabe que vai acabar a energia é fatal viu André é fatal isso daí nós temos essa dificuldade no Jardim Brasília muita dificuldade mesmo muita dificuldade eu já tive o aparelho queimado foi substituído minha geladeira meu televisor vocês substituíram ok já tive essa dificuldade não posso negar essa informação realmente foi substituído e fui contemplado pela substituição quanto também o Eli o Tenente Santana para usar pela fala do Porçane do Edio Lopes também sobre a poda da árvore melhorar a poda da árvore quem sabe um pouquinho a mais dá para contemplar melhor eu acho que quando faz o V da árvore o galho acaba fraquecendo aquele galho fica mais fácil e qualquer vento pode acabar contribuindo com a queda desse galho dessa forma talvez é o tema da CPFL eu tenho muita reclamação no atendimento no meu gabinete pessoas que têm dificuldade que eles pagam interrompeu por falta de pagamento a energia lógico não pagou interrompeu mas pessoas pobres acabam fazendo vaquinha família alimentando para conseguir a pessoa vai lá paga coisa e tal e fica lá 12 horas aguardando o religue não teria como antecipar isso daí de uma forma porque a pessoa fica a noite toda interrompeu 5 horas da tarde 12 horas vai dar no outro dia é muito complicado é muito difícil para a população isso daí com dificuldade de pagar eles conseguem fazer uma vaquinha entre família vai lá corre na lotérica paga chega em casa ligam tem 12 horas de prazo para religue é interessante tem pessoas doentes na casa precisando da energia é interessante que se pense nisso antes vocês cobravam uma taxa maior para ligar na hora em uma hora parece qualquer o tempo e vinha na conta posterior e se não pagasse a taxa é um valor normal vinha uma taxa pequena mas era 12 horas hoje não tem mais opção é 12 horas pronto e acabou vocês cortaram a sua opção concordam que vocês cortaram? cortaram a sua opção ok e eu quero saber de vocês também vocês tem um trabalho social a pessoa tem dificuldade do pagamento da energia eu não sei os geradores tem essa demanda no gabinete eu tenho essa demanda no gabinete eu chego no meu gabinete dificuldade você tem um atendimento social para a população algum desconto para poder não ter interrupção da energia da casa dessas pessoas o doutor Tiago foi feliz na fala deles são pessoas doentes mesmo que estão precisando tem essas dificuldades tem um atendimento quando eu venho no meu gabinete eu encaminho lá no Poupa Tempo vão lá conversam mas às vezes não sai o caso solucionado eu sei que tem vocês conhecem caso a caso de cada cliente vocês tem vocês tem o controle de cada consumidor como o Dai também está tem também tem gente que já é reincidente não é o caso de dificuldade mas tem pessoas que realmente tem dificuldade financeira e quem não passa por dificuldade financeira é um outro ponto sobre também o Edio falou sobre a linha da servidão fiz o requerimento também ele foi feliz na sua fala tem esse requerimento aqui nessa casa também porque não pode ter uma horta comunitária não pode fazer um calçamento não pode fazer estacionamento mas o mato pode ter então é uma resposta que nós precisamos também não pode ter uma horta comunitária não pode ter um calçamento não pode fazer estacionamento 45 graus porque está de baixo mas o mato está alto não é gente então é dessa forma aí sobre os postes de madeira o Edio falou também o Fabiano sabe de uma situação que precisa de uma substituição de um poste o André está sabendo também vamos aguardar essa daí eu gostaria que vocês nos passassem quantos postes de madeira nós temos no município para serem substituídos ainda também quantos postes de madeira que já Araraquara já não não é para ter mais postes de madeira eu sei que é um investimento caro mas já passou do tempo nós temos esses postes de madeira na nossa cidade quantos postes de madeira nós temos no município que precisa ser substituídos por concretos outro detalhe também eu estou olhando nessas ligações enfim tem muitos fios inservíveis ligados no poste tem dezenas dezenas de fios você me passa a informação depois mas eu acho que tem fios lá que estão lá realmente sem utilidade nenhuma as operadoras vêm acabam ligando um tira a outra aquela não está mais no bairro vem, vai pondo, vai pondo no meu bairro semana passada acabaram de ligar uns cabos grossos no outro dia estavam os dois esticados no chão, pendurados aí a população liga liga, liga dois dias eles vão lá então está uma poluição visual de fio eu acho que tem muitos fios que estão lá sem necessidade é uma poluição nós vemos aí os postes com fios enrolados não sei se estão vendo tem vários postes com fios enrolados não sei se está guardando o serviço sequência não sei o que está acontecendo não sei o que está acontecendo mas tem essa dificuldade agora conta está aqui a secretária de serviços público e sobre a iluminação pública de Erara Coro eu quero parabenizar que o 0800 770 1515 está funcionando perfeitamente está funcionando perfeitamente e todas que nós ligamos lá o máximo de dois dias estão sendo substituídas as lâmpadas melhorou porque também estão trabalhando das oito às duas da manhã parece que é isso aí que estão trabalhando segundo a informação que eu tive está certo no itinerário que já estão lá para substituir essa lâmpada podem encontrar uma lâmpada queimada no caminho acaba já trocando então à noite fica mais fácil visualizar é uma demanda que o tenente Santana sempre falou que fosse feita à noite e resolveria muito problema e graças a Deus está resolvendo são minhas perguntas depois aguardamos a resposta de vocês muito obrigado e parabéns a CPFL com toda dificuldade mas vocês prestam serviço para a cidade também parabéns obrigado vereador Lucas Greco para usar a palavra agora o vereador Elias Chediek boa noite a todos saudar o Zé Luiz saudando a mesa toda sem mais delongas parabenizar pela iniciativa da audiência os demais colegas os presentes eu não vou ser repetitivo todo mundo já comentou sobre o desligamento mas um projeto que teve aqui na rua 2 um projeto de fiação embutida que foi feito há um tempo atrás a CPFL acabou fazendo novas ligações acabou levando aéreo no trecho que está normatizado já eu tenho muito contato com o Alex lá da prefeitura e ele andou reclamando comigo um bom tempo atrás dizendo que estava cansando de reclamar com a força e luz para fazer embutido aquela fiação no trecho em que estava normatizado que tinha que ser embutido e a CPFL fez aéreo mas deu um trabalho tremendo sinceramente não sei se resolveu de tudo ou não mas tinha que levar para Campinas porque Araraquaz não resolvia que Ribeirão não resolvia levar para Campinas levar para a diretoria um negócio tão simples não sei como é que não obedeceram porque você vai fazer qualquer coisa tem as normas e esse trecho era normatizado então fica aí uma colocação a respeito disso o outro problema que o Lucas inclusive levantou nós tivemos o cuidado de até por conta de fios pendurados e toda a fiação risco para a população de toda forma nós chamamos aqui uma reunião com a força e luz que participou o Alex da prefeitura a CTA no caso da posteação da CTA e de comum acordo elaboramos uma lei específica disciplinando disciplinando a forma de condução desses fios na posteação ou seja inclusive colocando até cobrança né quando se constatar serviço mal feito se comunicou não se reparou e assim por diante e essa lei pelo que eu estou vendo e todo mundo está reclamando e eu já reclamei também várias vezes não estão sendo obedecidas a gente sabe que vocês alugam né como para telefonia internet tv a cabo e assim por diante e eu sei que é difícil é uma situação difícil de realmente comandar e contratar e fiscalizar um serviço desse tipo apesar das reclamações da população olha tem fio caído aqui muitos aliás até próximo da minha casa até caminhões altos que não circulavam começaram a arrancar fiação de travessia de um lado para o outro isso foi se reparando mas enfim existe uma lei existe uma cobrança e ela nem sempre ou quase nunca está sendo obedecida quanto a segurança da população e a poluição visual inclusive que isso acarreta como se fosse um desleixo dessa fiação enrolada pendurada e assim por diante então fica essas perguntas aí já parabenizando a todos vocês pela participação muito obrigado obrigado vereador Elias Chediek chamar o próximo orador o Elton Galto por favor bom boa noite a todos presentes boa noite à mesa e na figura do vereador Zé Luiz o requerente de cumprimentar a todos acho que só no sentido de problematizar um pouco acho que quando a gente está falando em prestação de serviço é uma situação que demanda muitas variáveis e prestação de serviço público ela assim multiplica e numa escala grande como a CPFL presta o DAE presta a prefeitura presta isso tende a se potencializar mas até pela nossa experiência recente pelas conversas com a CPFL a gente tem alguns acordos de cooperação para evitar que sejam feitas podas desordenadas desajeitadas na rede acho que a gente tem que estar em constante correção tanto o setor fiscalizando quanto a CPFL entendendo que às vezes comete equívocos e que equívocos tem que ser corrigidos e vice-versa acho que antes de falar acho que é importante quando a gente fala a gente tem uma demanda reprimida uma demanda da CPFL muito grande com relação às árvores no município e como o órgão gestor que o DAE hoje é o órgão gestor a gente precisa olhar para o todo assim vindo numa audiência dessa a gente está acostumado a olhar uma caixinha aí a gente vem para uma audiência pública a gente começa a perceber outras coisas que não estão no nosso horizonte o Lucas falou do desligamento o Ed falou do linhão o Elias o Porsani daí a gente fala nossa eu achando que o único problema era o meu não é bem assim então por que eu estou falando isso porque quando a gente está falando de gestão de árvore de arborização urbana a CPFL é apenas um dos usuários ou das interferências na arborização urbana qualquer rede de infraestrutura gás telefonia água esgoto energia ela demanda de solução de problemas com interferência qualquer obra qualquer loteamento qualquer pavimentação qualquer assim são interferências que se você não gerir o conjunto da arborização urbana de forma adequada a gente vai acabar numa cidade sem árvores num problema que a gente não precisa explanar sobre isso mas por que eu estou falando isso até para a gente poder problematizar essa questão olha tem árvore causando desligamento tem como resolvemos dá para sair por aí arrancando todas as árvores de grande porta arrancando as sibipirunas da rua 1 porque caiu uma orche não dá então como que a gente resolve eu sei que é impactante na foto quando a gente mostra mas tem um porém olhando a tabela que o colega passou eu contei 647 ocorrências naquela região que ele demonstrou a corroção quando você fala em corrosão imagina você está falando da fiação de equipamento desde a conexão do consumidor até a rede mas é uma questão da infra é uma correção uma corrosão do equipamento pode ser por marca de bebida também não é só o equipamento por isso que tinha maior quantidade de isso não, tudo bem mas por que eu estou falando isso porque somando as ocorrências na região com árvores foram computadas 122 um total de 18% das ocorrências somando as ocorrências com corrosão aliás as ocorrências com corrosão resultaram em 33% somando corrosão e falha no equipamento a gente tem 46% dos desligamentos então peraí opa a árvore causa transtorno mas se a gente resolver o problema das árvores hoje ainda fica 22% dos problemas do desligamento nativo então porque a minha intenção aqui não é criar uma crítica desordenada mas sim colocar uma questão do ponto de vista da gestão ambiental como conviver é lógico eu já tracei inúmeras conversas com o Fabiano a Ana no DAI na prefeitura olha como que a gente resolve a gente resolve podando um pouco mais algumas rebaixando outras trocando outras só que a solução não pode ser uma intervenção da forma como se espera em todas as árvores que estão debaixo de difiação no município vai continuar chovendo vai continuar ventando vai continuar a árvore caindo porque é natural num ambiente urbano você ter raiz prejudicada você ter árvores com processo de deterioração avançado do próprio mau uso mau cuidado mas assim como que resolvemos isso do ponto de vista de manter um ambiente de fato equilibrado sem prejudicar o serviço ou prejudicar o menos possível o serviço tenho certeza que se busca um serviço de excelência assim como nós buscamos o DAI o município busca entre o resultado ideal e o possível tem aí um lápis eu tenho certeza que a CPFL busca um serviço de excelência assim como todos vocês aqui estão e buscam demonstrar isso a todo momento tenho confiança no profissionalismo de vocês mas eu acho que já está na hora de a gente olhar para essa questão não com outro olhar só o olhar individual olha esse é o meu problema eu tenho que resolver dessa forma não basta porque o seu problema é só mais um num todo de problemas o contexto urbano ele é cheio de questões que ultrapassam a questão da rede elétrica existem outras questões que tem que ser consideradas e é o que a gente busca fazer quando a gente está falando na gestão dessa agorização urbana é isso obrigado Elton tem mais uma pessoa para falar que se escreveu o senhor Roberto Damasio por favor o senhor Roberto use a tribuna aqui boa noite a todos a todas um questionamento que eu estava aqui marcando foram que estava marcado que foram trocados 40 postes da subestação Irapuru e na do Paiol é 9 praticamente 60% a menos e nós ali na região do Vale do Sol as vezes a gente até fala com o Zé Luiz alguns postes a gente vê de madeira podre e teve um que eu tirei fotos mandei para o Zé Luiz fez requerimento e no final do ano deu uma chuva esse poste acabou caindo tendo que fazer um serviço emergencial que acaba ficando um custo bem maior do que o preventivo então a substituição desses postes de madeira seria essencial está praticamente 60% a menos do do Irapuru no caso da subestação e a do Paiol então você vê que está tendo a gente vê e a gente está vendo também a previsão de manobras para não deixar porque ali na região entre o Dama e o Vale do Sol tem a ETA na estação de tratamento de água qualquer queda de energia que tem então precisaria ter um sistema com uma manobra para que acaba a energia já tem um circuito para não deixar desabastecido aquela ETA porque nós ali do Vale do Sol às vezes sofremos qualquer vendaval alguma coisa já cai energia a água já fica sem nada e teve uma época estava conversando com alguns comerciantes no Vale do Sol o pessoal teve um prejuízo alguns até 25 mil reais ficaram um bom tempo sem energia e os que tinham o supermercado que tiveram no caso gerador conseguiram se safar os outros prejuízo enorme perguntar mais uma coisa qual investimento está sendo feito para garantir o bom funcionamento da demanda dos vários condomínios ali da nossa região do Vale do Sol do São Bento o condomínio Quinto dos Laranjeiras que vai ser agora o Dama o Volpe então há uma carga muito alta de energia e ver o que está sendo projetado para lá porque a gente vê que uma parte ainda a gente vê da fiação é obsoleta que era mais antiga não está no padrão mais modernizado deixa eu ver mas é tanta coisa aqui que a gente fica até uma coisa perguntar também da padronização da altura da fiação porque você vê que muitas das vezes em alguns lugares formam aquela barriga na fiação acho que até por excesso e alguns caminhões passam passam raspando alguns outros teria que ter uma padronização ou quatro metros e meio ou a altura que seria praticamente os pontilhões alguma coisa padronizada para não ter esse problema esses dias passou um caminhão lá passou arrancando tudo aí traz um prejuízo o pessoal fica sem energia sem telefone se vocês têm esse consegue ter alguma coisa para dar para não só na nossa região do Vale do Sol mas no caso na cidade inteira que está muito feio você passa a cidade aquele monte de fiação todas soltas tem que ter uma padronização para garantir um melhor funcionamento tanto na cidade passa um caminhão leva a fiação todo mundo fica sem energia tá obrigado boa noite obrigado José Roberto mais alguém gostaria de fazer uma pergunta gostaria de começar fazendo as explicações Fabiano quem que você é convidar o Paulo só para ele dar um posicionamento referente os investimentos aqui nessa região do Vale do Sol e do Paiol onde foi feito os questionamentos prioritários inclusive do ofício que a gente vem trabalhando e algumas explicações quanto a poste são os investimentos não sei se ele tem esse dado aqui em mão porque as perguntas são várias e são vários tópicos talvez a gente tenha até que levantar e responder isso para vocês de outra maneira fazendo um levantamento mais específico mas tem algumas questões aqui que eu posso estar respondendo também para vocês tá bom? antes do Paulo gostaria de ressaltar novamente e agradecer a presença do presidente da Câmara o vereador Trent Santana o vereador Edio Lopes vereador José Carlos Porçane vereador primeiro-secretário Lucas Greco vereador Rafael De Angeli vereador Elia Chediek com a palavra Paulo Henrique Alves da Silva o líder de obras da CPFL boa noite a todos eu queria agradecer a casa pela oportunidade da CPFL principalmente para a gente estar aqui prestando esclarecimentos para vocês acho que é importante esse contato com os munícipes e as pessoas que se representam para vocês levarem essas informações para elas porque às vezes a sua distância é um pouco encurtada com esse tipo de ações que a gente faz então eu queria agradecer antes de entrar na lista de perguntas que deu algumas folhinhas mas eu queria falar para vocês um pouco o André explanou bem a questão do que foi feito e que foi realizado e eu queria falar assim pela parte de obras de manutenção o que a gente tem de pretensão e o que a gente tem de planejamento de realização o que responde algumas das perguntas que foram feitas aqui pelos vereadores a CPFL na questão de futuro ela tem aí um planejamento de investimento aqui na região do município em torno de 25 milhões de reais em manutenção e melhoramento de rede de melhoramento só de melhoramento de rede aproximadamente 15 milhões e em manutenção aproximadamente os outros 10 milhões uma coisa importante de ressaltar e até frisar que o André já citou aqui é que toda essa obra de manutenção melhoramento que a CPFL vem a fazer ela vai impactar nos munícipes e nos consumidores de energia porque a gente tem o desligamento planejado o desligamento programado que vai afetar vocês e vai afetar todas as pessoas ali que estão ligadas naquela redistribuição que a gente eventualmente precisa desligar acho que é legal também falar para vocês que dentro da missão da CPFL uma das premissas que a gente tem lá é o fornecimento de energia com qualidade então qualidade e continuidade todo investimento e todo nosso foco é voltado a realizar esse tipo de ação de melhoramento de investimento para não deixar o fornecimento sem uma retaguarda agora entrando nas perguntas eu vou elenquei aqui aquilo que está na responsabilidade da minha resposta e vou falando para vocês com relação aos avisos aviso de DP fora do prazo alguma coisa isso não é não é prática acontecer existe uma empresa que fornece os avisos de desligamento e isso tem um prazo regulado e a gente tem que fazer isso com sai da distribuidora com 15 dias de antecedência teria tempo hábil para chegar a residência do morador e do consumidor alguma coisa fora disso tem que tomar cuidado caso a carta correspondência se perdeu no caminho mas isso a gente pode avaliar e questionar também as empresas responsáveis com relação a poste de madeira a troca dos postes de madeira a gente tem na CPFL na área de obras de manutenção um plano de manutenção que faz uma inspeção regularmente o André citou isso também faz uma inspeção em toda a rede da distribuição a cada 5 anos ela faz um ciclo ela consegue revisar e inspecionar toda a rede da CPFL todo o ativo da empresa e nisso ela é avaliada ela avalia se a rede se os postes estão podes se os postes ainda tem condições de uso se os postes se precisam ser trocados se é uma ação emergencial se é uma ação planejada e é feito todo um plano de manutenção toda uma uma lista de obras que está planejado inclusive nos 25 milhões de reais que eu apontei para vocês com relação a extensão de rede os custos para uma extensão para um melhoramento para uma manutenção de rede ela é toda da CPFL ela faz parte do planejamento da CPFL para a manutenção e melhoramento da rede esse custo não é repassado aos munícipes nem à prefeitura municipal todo pedido de iluminação pública que é feito pela prefeitura municipal é feito o orçamento e a extensão de rede para a iluminação pública esse processo é passado os custos para a prefeitura municipal com a proporcionização dos custos a prefeitura municipal ela não paga por 100% da rede ela paga por aquilo que ela proporcionalmente vai usar a troca de poste o custo da troca de poste ela está vinculada ao plano de manutenção e as manutenções feitas pela CPFL então esse custo não é repassado à prefeitura municipal fios inservíveis de ocupantes que foi citado aqui a CPFL ela está aderente à lei municipal que foi citada aqui e ela sabe dessa lei municipal a gente tem ciência a gente tem um plano junto a uma equipe dedicada às inspeções das redes de distribuição onde possuem ocupantes essas equipes elas vão a campo avaliam a necessidade de notificar o ocupante para que sejam feitos os reparos na rede então a gente nesse ano de 2019 a gente está intensificando e até contratando mais equipe responsável para fazer essas inspeções e apontar a notificação o que a gente não pode fazer é ir lá e fazer a manutenção para eles a gente tem que notificar e a gente está cobrando incisivamente que seja feito essa manutenção nos cabos de telefonia recentemente acho que até o Fabiano participou foi feita uma reunião com os ocupantes os principais ocupantes dos postes da redistribuição justamente ao executor da CPFR de serviços nosso parceiro para fazer um alinhamento do procedimento em função das obras programadas quando a gente faz a programação da obra que faz um desligamento faz a troca dos postes eles tem que estar acompanhando a obra para após a execução da obra da CPFL e fazer a readequação desses cabos redes de distribuição subterrânea que foi citado aqui também toda a rede de distribuição o padrão da CPFL de atendimento é aéreo toda a rede solicitada na empresa ela sai da premissa de ser uma rede aérea redes subterrâneas elas tem que ser levadas para Campinas para a área de planejamento e regulatório da CPFL e somente depois do aval e da avaliação dela que é feita a liberação e construção dessa rede som então a respeito o Xediek questionou referente a 9 de julho uma travessia que é subterrânea ali foi feita uma obra grande na época daquele calçadão e teve realmente até antes da minha gestão do outro consultor de negócios tinha já esse pedido de vocês lá eu já solicitei uma programação já passou pela área de projetos já está sendo providenciado todos os equipamentos porque não é qualquer empresa que faz essa situação então foi feita uma licitação e a CPFL serviços após a licitação está comprando todos os equipamentos e acessórios para que seja refeita lá do jeito que era antes via subterrânea então isso já está sendo corrigido não sei se o Alex da prefeitura chegou a comentar então a gente já está em fase final para ter uma execução demorou isso daí a gente realmente foi uma falha mas nós já estamos corrigindo aí vai ser providenciado o mais breve possível já anotei aqui vou cobrar as áreas responsáveis só para concluir pessoal foi citada aqui também a questão do desabastecimento do Ueta à frente do Vale do Sol eu não tenho os dados suficientes agora mas eu até através do Fabiano vamos levar lá para a área de planejamento e estudar ver se existe a necessidade e a possibilidade de estar fazendo alguma obra lá para recurso para essa estação de tratamento de abastecimento foi questionado também a questão do planejamento para partes do município eu falei que temos aí um planejamento de 25 milhões de reais aproximadamente na região macro de Araraquara que pode sim pegar algumas partes da cidade algumas partes de bairros especificamente hoje a gente trouxe dados específicos dos municípios que foram citados aqui na casa altura da rede de telefonia para finalizar os questionamentos da minha responsabilidade a rede de telefonia ela tem que ser obedecida a altura de segurança existe uma norma e uma legislação para isso caso ela não esteja sendo obedecida ela fatalmente ela vai ser pega na inspeção e os munícipes também podem vir a se encontrar alguma coisa na rede que vier a ter dúvidas não sei se é a altura ideal mas tenho dúvidas por conta da distância em que um caminhão passa pode entrar em contato com a CPFL informando essa situação que a gente vai mandar uma equipe lá para verificar eu queria também reforçar que existem vários canais de comunicação da CPFL que estão abertos eu acho que o Fabiano também vai falar mais e aproveitem esses canais para entrar em contato com a empresa da minha parte eu queria agradecer eu queria agradecer a oportunidade e espero ter esclarecido as dúvidas aí que o pessoal fez obrigado Fabiano vai falar agora Fabiano complementar aí a fala do do Paulo complementar o que o Paulo iniciou né nós temos aqui o questionamento do Edio Lopes referente a faixa de servidão em todos os municípios Edio eu não sei qual foi o município que você levantou referente a faixa de servidão ser de responsabilidade da CPFL pode ser alguma determinação de juiz alguma coisa mas em consenso a CPFL por faixa de servidão ela tem que manter as distâncias mínimas e a parte aérea para poder ter o acesso agora a manutenção normalmente é do dono do terreno se ele passa em área urbana se for da prefeitura a prefeitura se for dentro da área da CPFL a CPFL se for dentro da área de um munícipe um fazendeiro ele que precisa manter existe uma regra específica que não compete a área do André mas posso levantar depois para vocês tem mais a ver com a transmissão que é um outro setor tem uma gerência responsável para isso que tem algumas coisas que pode ser plantada ou não tem uma regra uma determinação então a gente está então pelo procedimento a gente pode levantar pode existir alguma exceção em algumas cidades mas via de regra a CPFL entende que a não ser que tenha alguma determinação e aí já precisa ser levantado pelo departamento já no local só assim porque eu não estou dizendo que a CPFL ela esteja correta ela esteja errada eu estou dizendo para vocês que existe uma lei municipal e essa lei municipal foi criada que a responsabilidade da CPFL é manter essa onde tem a linha de servidão a limpeza existe uma lei municipal e eu estou questionando porque essa lei seja cumprida aí existe se não me engano em Rio Preto o juiz determinou que as linhas de servidão onde se passa energia é de responsabilidade da empresa foi questionado na justiça é responsabilidade da empresa eu acho que porque a prefeitura não pode fazer nada nesse espaço ela não pode usufruir quem usufruir desse espaço e desculpa a empresa que é privada e leva lucro em cima disso deixa responsabilidade para o município para cargar a despesa essa é a minha questão posso estar errado no meu questionamento você tem o direito de se responder mas eu essa questão que eu faço porque não dá para ficar o município pagando uma despesa de uma faixa que ele não pode usar está certo não pode usufruir e fica uma sujeira aquilo que o Santana falou você pega é mato alto muito alto é rato é barata é sujeira e principalmente segurança em torno essa é uma questão que eu acho que a companhia e o município acho que nós a Câmara Municipal precisava se reunir de novo e buscar uma alternativa para construir juntos com certeza Edio obrigado pela observação faço assim se você puder encaminhar esse ofício porque não chegou até a minha mão para eu poder internalizar entre as áreas para posicionar aí vocês todos e a prefeitura ver qual que realmente é a linha que a CPFL vai seguir e ser conversado com todos aí para solucionar esse problema tá bom alô agora sim bom respondendo as perguntas que são relacionadas à área de operação de campo a primeira é quantas equipes emergenciais tem Araraquara a quantidade de eletricista no município são 42 eletricistas equipe especificamente de emergência que fica full time no atendimento emergencial são duas equipes de manhã duas equipes à tarde e uma madrugada ou seja 24 horas nós temos eletricista na rua para atendimento emergencial quando a contingência é maior do que a capacidade de execução dessas equipes todas as demais equipes nossas são treinadas para atendimento emergencial então uma equipe por exemplo que atende nota comercial que a gente chama de equipe de STC ela é treinada para emergência então ela é voltada para atendimento emergencial equipes de linha viva são treinadas para emergência então ou seja numa contingência os 42 eletricistas do município de Araraquara podem e atuam na emergência e só Araraquara não dependendo da contingência preciso de apoio de cidades vizinhas há essa sinergia entre outras cidades que pode atender São Carlos vem atender aqui Ribeirão já veio nos apoiar aqui em grandes contingências temporais de grande monta tá bom com relação a poda responsabilidade eu vou dividir vereador em duas frentes a transmissão e distribuição a minha área é distribuição quando fala de servidão nós estamos falando de linha de transmissão então eu não vou entrar nessa discussão porque não é a minha área não tem a capacidade técnica para falar sobre servidão tá ele tem razão quando fala que a linha de transmissão tem servidão a distribuição não nós temos a passagem então debaixo da linha tem árvore tem vegetação normal e a gente só faz a poda com exceção da área rural que a gente pode fazer o corte em um raio de cinco metros de cada lado do eixo da linha estava explicando com relação a linha de transmissão tá vereador que realmente a servidão está na linha de transmissão essa não é uma abrangência minha o Fabiano vai encaminhar isso para a área responsável e competente na empresa para isso na distribuição a pergunta foi poda é responsável do município ou é responsabilidade da CPFL a poda é responsabilidade do município poda o que que acontece aí vem um problema de risco a árvore chegou ou está muito próximo da rede elétrica aí é onde a companhia tem que intervir para que não aconteça acidente então está tanto na Constituição Federal Código Civil e até numa lei municipal da cidade de Araraquara a responsabilidade do município com relação a poda de árvore por que que a CPFL então intervém porque se ela chegar na rede ela vai trazer dano ela vai trazer problema inclusive pode trazer acidente para a população então a gente faz a poda eu acho legal André Andréna isso eu acho legal a sua resposta André porque aquela história nós vamos cobrar do município a responsabilidade dela também e eu fiz essa pergunta até por provocação no sentido ao contrário porque vários pontos e reclamações que a gente recebe dos moradores quando a CPFL ia em certos pontos ela fazia a poda em U ou em V e deixava não sei se é própria da companhia ou se é empresa terceirizada fazia a poda e deixava o que? todo o material na calçada não pegava esse material não transportava essa é uma reclamação por isso que eu estou perguntando se é a responsabilidade do município ou se é da companhia para a gente cobrar a responsabilidade do município também é isso que é nosso questionamento porque eu acho que você tem toda razão de questionar por isso perguntar se é do município se é da companhia a companhia eu entendi ela não vai deixar nada pegar no fio vai se evitar o máximo possível para que não interromper é isso que eu queria questionar então a gente vai cobrar do município também agora outra se for equipe terceirizada da CPFL a gente já contrata poda e recolha então se acontecer de uma equipe da CPFL fez a poda e não fez a recolha pode acontecer de não conseguir no mesmo dia mas no dia seguinte é para ir estar recolhendo então a recolha é nossa tá bom então a equipe terceirizada a gente já contrata ela para podar e recolher ou galho ou moer triturar aquele galho e levar a serragem mas é as empresas contratadas para a CPFL tem que fazer as duas atividades tá bom o que mais aqui linhão que eu falei transmissão poda de árvores em V visando o livramento é o que eu já até comentei é o que a companhia faz é o livramento a gente não pode fazer aquela poda topo mesmo porque a gente tem a rede primária rede secundária se eu for fazer um topo para livrar essas duas redes muitas vezes eu vou atingir o fuste da árvore eu vou matar essa árvore então por isso que é a poda em V para que realmente tanto a rede secundária quanto a rede primária fiquem livre da vegetação se eu for fazer uma poda de topo o que vai acontecer eu vou chegar para a barra da rede secundária muitas vezes é onde está o fuste da árvore eu matei essa árvore tá bom pode ser só uma pergunta a gente vem observando e eu acho que o pessoal até falou a quantidade excessiva de queda de energia em áreas que por exemplo não está chovendo não tem nenhum acidente de trânsito que a gente acompanha diariamente como jornalista hoje por exemplo como eles disseram que aqui caiu na área da Bento de Abreu ali quatro vezes tirando o programa que a gente tem do ar durante por quatro vezes o que acontece é o seguinte aumentou muito a queda de energia na cidade e isso não ocorria antes isso é por conta da ampliação da cidade do crescimento existe algum plano rápido para isso ser resolvido ou essa queda tende a aumentar porque a população que nos assiste eu acho que está aqui inclusive o pessoal na plenária quer saber qual é a ação da CPFL para resolver o problema da queda de energia porque a gente ouviu vocês dizendo sobre as atitudes que vocês estão tomando quanto a troca poda necessidade de ampliação e tudo mais mas qual é a ação efetiva da CPFL para evitar que essas quedas continuem ou que elas diminuam porque a gente vem vindo um escalonamento de aumentar e isso está crescendo vai continuar crescendo ou existe algum ponto que isso vai parar o que vocês pretendem fazer para isso acontecer ok eu de novo vou dividir em duas partes com relação a situação emergencial a falta de energia desligou por algum problema externo árvore abarramento falha da rede que pode acontecer então isso é a falta de energia que é o que a gente comentou estamos investindo vamos continuar investindo com melhoramentos manutenções para que a gente reduza esse tipo de ocorrência mas quando a gente fala em investir na rede para fazer a manutenção eu tenho que desligar não tem jeito então o que a gente faz é tentar reduzir ao máximo esse trecho desligado para fazer essa intervenção esse melhoramento na rede no melhor trecho possível mas pode acontecer de ter consumidor desligado infelizmente tem consumidor que recebe a correspondência avisando do desligamento não se atenta porque recebe uma correspondência do CPFL normalmente acha que é o que? uma conta e aí não lê com devida atenção é um desligamento programado e aí acontece de não entender que ali naquele momento está acontecendo desligamento programado para fazer esse desligamento programado que eu comentei também às vezes tem manobras e essas manobras causam piscas que para nós na legislação brasileira no Prodiste até 3 minutos é considerado um pisca de energia a partir de 3 minutos é interrupção então quando a gente tem essas manobras pode acontecer que está ocorrendo só um permite uma parte pode? dentro desse raciocínio que o senhor está falando aí a queda constante em alguns bairros se daria porque os equipamentos os transformadores lá já estão obsoletos ultrapassados velhos ou uma questão preventiva já que quando está para ocorrer algum problema interpéria ou coisa parecida ele já é desligado porque como o Porcene falou em alguns pontos em alguns bairros começou a o Greco falou inclusive do bairro dele começou a formar um tempo de chuva já ocorre o desligamento é uma ocorrência preventiva ou é porque os equipamentos estão velhos e obsoletos por favor quando a gente vê esse problema de obsoletismo do equipamento um transformador por exemplo ele desliga não vai ser esse desligamento de 3 minutos ele desliga até uma equipe lá e verificar e restabelecer então quando a gente vê um desligamento longo não é pode ser por conta de um problema do equipamento pode ser o equipamento foi dimensionado por uma determinada quantidade de casa foi expandindo hoje porque normalmente o consumidor quando ele pede uma ligação declara a carga só que quando a gente volta na CPFL para dizer que eu comprei um ar-condicionado que eu aumentei não acontece então vai aumentando a carga o transformador pode acontecer de queimar por sobrecarga então é isso quando o equipamento desliga por proteção igual esse pisca esse desligamento menos 3 minutos que eu comentei pode ser por manobra ou pode ser por proteção um galho tocou na rede o nosso equipamento de proteção ele tem uma uma lógica de religamento que é assim teve o defeito ele desliga aguarda 5 segundos e liga de novo se o defeito desapareceu fica ligado mas na hora que ele ligou o defeito continua ele desliga de novo fica 30 segundos ligado aí ele tenta ligar de novo o defeito desapareceu fica ligado o defeito continua e desliga por isso que muitas vezes vocês veem quando vai ter falta de energia pisca rapidinho 5 segundos liga 30 segundos desligado liga não resolveu continua o defeito na linha ele para desligado normalmente essa é a lógica de proteção do nosso sistema então pode acontecer isso esses piscas é porque tem algum defeito que ele pode ser transitório ou permanente se ele for permanente depois desses piscas ele vai ficar desligado se ele for transitório ele vai ele vai permanecer ligado e aí teve infelizmente essa essa ocorrência aí de piscas que traz prejuízo porque você está trabalhando às vezes você está com alguma atividade e esse pisca tira a energia por 5 segundos que seja para um computador para uma máquina para então tem esse problema mas é por proteção filosofia de proteção é para que realmente preserve a rede esse defeito a gente desliga o defeito sanou é um transitório não é que liga fica desligado eu queria voltar com relação aos exemplos André, só um minutinho dá uma parte para o Elton que ele quer dizer lógico, lógico só um adendo que eu queria até deixar registrado e fazer um um pouco em causa do DAE agora esse pisca de hoje que eu imagino que deva ter sido por conta das obras da Emílio Riba aqui na Câmara isso que pegou eu queria falar agora está tendo obra lá no entanto esse pisca desligou a estação de tratamento de água de Araraquara 40% do abastecimento da cidade não ocorreu uma queima de bomba são bombas muito grandes difícil de partir com aquele monte de coisa mas poderia então o que eu acho que a gente precisa melhorar aqui aviso prévio se o DAE tivesse sido avisado que ia ter desligamento da ETA a ETA não ia estar ligada então é só um pouco mais do carinho que a gente precisa e não é só por ser o maior consumidor dessa PFA na Araraquara mas porque a gente também está trabalhando com o retirado público muito bem colocado por isso que a gente precisa investigar cada caso eu queria voltar no desligamento da câmara fazer uma perguntinha para o senhor posso? lógico ok quem está nos assistindo mandaram agora para mim o número do plano 348132 foi dia 16 do 3 o senhor consegue repetir por favor do plano? vou passar eu vou mandar para o senhor 348132 ok foi avisado que teria interrupção da energia dia 16 das 9 até as 13h30 as pessoas tem prédio na rua Gonçalves Dias tem um prédio tem várias com certeza entre a já Bonifácio e Barroso por dentro aquela região ali Barroso enfim foi programado não foi ninguém fazer o serviço as famílias saíram para deixar lá enfim se ausentaram dos apartamentos das residências e a CPFL não apareceu e foi programado entendeu? então a pessoa que está nos assistindo mandou meu whatsapp está aqui ok é só para contribuir se o senhor puder esclarecer a população que houve por favor nesse plano específico vereador a gente precisa verificar porque assim pode ocorrer cancelamento de desligamento programado não sei se o Paulo quer responder aqui posso então assim pode acontecer às vezes você faz um plano de manutenção e não com certeza e aí pode acontecer outras variáveis no decorrer a obra teve algum problema técnico para execução tem obras que a gente programa o cliente recebe carta mas no dia do desligamento algum consumidor especial empresa não aceita o desligamento recorre e a gente é impedido de fazer o desligamento nós já tivemos o próprio poste que o senhor comentou com a gente aqui no começo já foi reprogramado para o dia 6 do 4 exatamente por isso no dia nesse circuito tem uma usina que é um outro agente do setor elétrico que ele tem que sair do circuito para a gente poder fazer a intervenção e ele não saiu então isso pode acontecer de cancelamentos por conta de fatores externos esse caso aqui a gente vai investigar para poder dar o retorno para o senhor imagina som por favor sobre esse dito poste que nós estamos conversando sobre essa situação eu não consigo entender porque o poste que eu pedi que a substituição fosse feita porque ele está comprometido eu vi a foto balança bastante eu não consigo entender a justificativa da interrupção da usina do outro caso do comércio enfim porque o poste que era substituído era esse x e substituído o y e essa rede passa no mesmo poste então eu não consigo entender essa justificativa desculpa essa justificativa do senhor que tem que programar porque aqui trocou e o poste que precisava ser substituído não foi trocado e esse não precisava ser trocado então acho que foi não sei se foi a programação de chegar no poste focado da questão do meu requerimento da minha indicação mas eu não consigo entender que essa rede que está aqui desse poste ela vem desse poste também então eu não consigo entender a justificativa o senhor desculpa mas eu não consigo entender a justificativa é que foram em datas diferentes né vereador ao dia nós tínhamos marcado o desligamento do poste dia 14 especificamente já tinha sido trocado o anterior o senhor reclamou para a gente daquele poste que estava com a base comprometida desligamento dia 14 do 3 esse poste específico no dia nós não conseguimos a saída desse agente do setor o anterior provavelmente no dia que foi feita a programação conseguimos essa saída por isso que agora dia 6 do 4 já está agendado novamente com esse agente do setor para executar esse poste tá bom agora esse plano nós vamos checar para poder dar o retorno qual foi o motivo mas assim gente pode acontecer cancelamento de planos tá infelizmente por N motivos desde o próprio cliente não permitir algum cliente não permitir por conta de uma atividade importante recorrer e a gente não conseguir ou problema mesmo da executora tá bom o que mais poda de árvore já falou pra cá o que mais aqui acho que você respondeu todas aqui alguém lembra de alguma questão a mais que a gente deixou de responder de repente aí ah tá deixa eu voltar com relação a interrupção da câmara eu eu vou pedir depois pro Fabiano pegar o número da unidade consumidora aqui vereadores porque enquanto estavam falando eu até entrei em contato com o nosso centro de operação pra entender porque a gente fala teve pisca aí peguei os dois alimentadores que podem atender a câmara que ela é atendida pelo área 12 mas numa eventual manobra que é aquilo que eu falei pra vocês ela pode ser manobrada por área 11 os dois alimentadores não tiveram piscas hoje nem forçado pelo operador por manobra e nem emergencialmente por contato de rede então a gente eu quero entender se não foi algum problema interno que pode ter tido algum afundamento de tensão aqui mas aí a gente vai ver gente não tô levantando nada aqui é que assim no sistema de distribuição não tem registro desse pisca então por isso que é bom ver a unidade consumidora da câmara pra ver se eu tô olhando os dois alimentadores ela é atendida normalmente pelo área 12 eventualmente a gente pode transferir ela para o área 11 e nesses dois alimentadores nós não tivemos ocorrência na rede hoje de pisca nem de interrupção então depois a gente vai pegar com detalhe pra verificar essa unidade consumidora se realmente teve um problema e aí Fabiano eu já peço pra você também encaminhar uma solicitação pra gente instalar uma medição gráfica pra verificar a qualidade do fornecimento tá bom isso mas na rede por isso que eu preciso na rede de distribuição senhor por favor você não sabe o problema que traz na câmara se agora dar um pique e parar pra nós voltarmos pra essa audiência que tá sendo transmitida leva 15 minutos isso já aconteceu em outras audiências que eu tava presidindo e na lei orgânica no LOAS que vem todo secretário prestar o que acontece das duas horas até as dez horas da noite nós tivemos que paralisar umas oito vezes cair e esperava 15 minutos o retorno deles não é fácil é um transtorno se nesse momento cair nós temos que esperar 15 minutos pra retornar então é difícil e hoje de manhã os caras, os colegas e os assessores de nós parou o serviço hoje aqui dentro e a tarde aconteceu duas vezes também não, perfeito por isso que é o que eu comentei com os senhores vamos checar pra ver se nós estamos na rede não tem registro será que nós não temos alguma coisa na cabine aqui é a cabine primária, né Fabiano então nós vamos checar pra poder dar subsídio também pra vocês pra ver se tem que haver uma intervenção algum trabalho com uma empresa particular pra checar a instalação aqui não estou afirmando não posso afirmar mas enquanto a gente estava conversando aqui eu pedi pro meu centro de operação lá nosso lá em Campinas checar todos os equipamentos que atendem tanto o área 12 quanto o área 11 e não identificar nenhum pisca nesse alimentador porque como teve manobra na região aqui até que ele tinha comentado pode ter sido dessas manobras mas não foram tá bom com relação outra pergunta que teve aqui pergunta não foi até um comentário que a quantidade de ocorrências por corrosão falo de equipamento é muito maior que a de árvore só que não sei se vocês olharam a coluna de impacto cliente interrompido nós tivemos 216 ocorrências por corrosão pra um total de 5 mil clientes ou seja corrosão pode atender um cliente às vezes é a conexão do postinho dele que derreteu então isso é corrosão é fechado no nosso no nosso sistema como corrosão então às vezes um cliente foi atendido então 216 ocorrências pra dar 5 mil CHIs ou 5 mil clientes interrompidos enquanto a árvore vocês viram foi mais de 30 mil consumidores tá então é o impacto não estou falando em quantidade de ocorrências às vezes e o tempo de restabelecimento nós vimos árvores caídas aqui que nós ficamos 4 horas atendendo pra poder emendar a rede trocar poste e substituir equipamentos quebrados cruzeta isolador deixa eu ver se tem mais alguma coisa André eu gostaria que você por favor você o o Paulo pudesse repetir a da pergunta do José Roberto sobre aquela região lá do São Bento que agora tem novos empreendimentos saindo lá parece que o Paulo falou que de fazer alguma troca de equipamento alguma coisa não me recordo muito bem agora o que o Paulo vai checar é a parte das obras que obras estão previstas pra lá pra poder trazer maior qualidade e essa segurança no fornecimento de energia segurança na utilização de energia com relação a preocupação com o uso de energia a gente até já mostrou que a Paiol a região ali toda as subestações estão muito bem dimensionadas com esse investimento teve na Paiol com relação as manobras por exemplo pra preservar o DAE preservar uma ETA isso a gente vai avaliar lembra que eu mostrei que nós temos 73 equipamentos nós vamos chegar a 91 religadores esse é o intuito dos religadores em questão de pisca em questão de segundos o operador pode pegar um determinado circuito prioritário e energizar ele e deixar o trecho defeituoso então esses 17 equipamentos nós vamos instalar de religadores vários são na região do Irapuru da Paiol é pra que a gente possa fazer manobras vamos dar uma olhada em cada caso por exemplo esse do ETA se está contemplando se eu tiver a gente vai ver que a nossa área de gestão de ativos que é a área que faz o nosso planejamento de equipamentos e de repente priorizar um equipamento desse mas tem 17 novos equipamentos para serem instalados e desses equipamentos são com esse intuito agilizar o restabelecimento em trechos de carga tem um prazo específico um prazo médio para ser feito é até dezembro de 19 fazer 100% daqueles equipamentos nós já instalamos no Irapuru 12 nós já fizemos esse tipo de equipamento que é para dividir o alimentador Irapuru 12 estamos instalando o Irapuru 24 mais um agora esse mês então assim são 17 ou 19 agora não me recordo de cabeça mas são 17 ou 19 equipamentos que vão ser instalados até o fim do ano e não para esse a gente na CPFL chama plano de automatização da distribuição é o PAD que é instalar equipamentos para facilitar agilizar o restabelecimento alguns equipamentos desses não dependem do operador que a gente chama de self healing que é autoalimentação deu um defeito a própria rede se reconfigura e deixa o trecho defeituoso para aí sim a equipe poder ir lá e localizar o defeito mais rápido então tem investimento alto na parte de automação da distribuição bom pessoal alguma pergunta vocês lembram que ficou algo que a gente anotou aqui basicamente era isso Oi só uma questão só segundo o site da própria companhia no primeiro trimestre de 2018 a companhia teve um lucro de 450 um lucro líquido de 450 milhões aumento de 269% no mesmo período do ano anterior ou seja 2017 acho que praticamente quantas cidades da região aqui ela tem 679 municípios na área de atuação esse investimento você está falando de 25 milhões de 15 para investimento e de 10 milhões para manutenção para quantos municípios são? você tem a informação? Paulo não porque o lucro da empresa tem que ter lucro mesmo sem dúvida mas é um lucro a gente pegar primeiro trimestre de 2018 um lucro líquido de 450 milhões um aumento referente ao mesmo período de 2017 de 269% para investimento por isso que eu queria saber o número de cidades para ver se é compatível com o recurso só do lucro que teve se é compatível com o investimento para a nossa região ok eu não tenho a cidade mas eu gostaria de destacar se a gente olhar apenas o município de Araraquara que quando ele falou lá é a macro região de Araraquara foram 30 milhões 17 e 18 lógico não é proporcional mas a gente olhar só o município de Araraquara 17 e 18 foi uma média de 15 milhões por ano o município então assim é um investimento considerável um investimento alto mas assim necessário para a expansão para a melhoria da qualidade do fornecimento ok André queria saber se o Luiz Carlos Salviano do setor de iluminação pública você gostaria de fazer alguma alguma ressalva Ana Almeida do DAE não também tem mais tem mais tem mais um questionamento do Greco a respeito da da religação de clientes inadimplentes ele comentou que os clientes que baixar renda se tem uma tarifa específica tem a tarifa social baixa renda onde o cliente precisa procurar o CRAS fazer o cadastro cadastro único e solicitar mediante agência de atendimento ele entrando nas condições lá que a CPFL e o sistema que a resolução 414 da ANEL aplica ele pode ser beneficiado com essa tarifa social outra situação é referente aos pagamentos e o corte após feito o corte a CPFL ela religava até em 48 horas aí teve uma alteração na legislação e a gente religa até em 24 horas esse cliente mediante lá os pagamentos compramento de pagamentos certo as religações emergenciais ela é uma opção que a ANEL coloca para as distribuidoras no Brasil como um todo não é uma obrigatoriedade pelo menos na resolução então talvez assim podemos levantar talvez por isso a CPFL não atende de emergência isso daí mais por tratar de legislação então é importante lembrar que a CPFL ela segue todas as recomendações baseado na regulamentação da ANEL 414 entre outras mas o que rege o atendimento da legislação é essa 414 então isso é importante frisar alô só uma parte se você puder me informar se é quantas mensalidades atrasadas que acaba ocorrendo o corte e se no momento do corte se a pessoa pedir para que se dê alguns minutos que se vá para um outro serviço enquanto ela vai até uma lotérica ou coisa parecida e proceda o pagamento se isso é possível ou não eu estou perguntando pelo seguinte eu presenciei o corte eu não sei se foi parcial o total de energia numa residência e naquele dia eu contatei com a pessoa que estava lá com o funcionário deve ser de terceirizado eu falei eu vou tentar ligar para a senhora que é a moradora para ver se ela providencia o pagamento numa lotérica lá embaixo envia pelo whatsapp o comprovante alguma coisa ele falou uma vez chegado aqui eu tenho que providenciar o serviço é essa mesmo a recomendação o André que é direto do serviço de distribuição pode responder esse questionamento melhor aí com relação a quantidade de contas para sair corte não basta uma conta a partir de 30 dias essa conta vencida ela está sujeito ao corte na conta do mês subsequente vem no rodapé avisando você tem uma conta do mês tal em aberto então ele está avisado que tem uma conta em aberto então a partir desse desse aviso na conta do mês subsequente ele já pode ser cortado com relação a da prazo a gente não não tem condições de esperar hoje uma equipe tem que fazer a execução de cortes ele tem que esperar ou voltar depois ele não consegue cumprir todo o roteiro dele para a execução de cortes que hoje em média uma equipe faz em torno de 25 a 30 cortes por dia ok bom respondeu né Fabiano esse questionamento sim com relação às contas só para vocês terem uma ideia da dinâmica a CPFL ela fornece energia para cobrar depois sempre 100% dos clientes consomem para depois pagar hoje é o sistema que é aderido por nós então assim todo mundo que vende algo então você coloca o seu percentual em cima daquele se você vende sapato você tem o consumidor tem a geradora transmissora então o consumo geral das contas é uma soma da geradora transmissora impostos estaduais CMS entre outras coisas e mais o percentual então de toda conta que é cobrado o governo já pega praticamente quase 40% as geradoras já pegam uma parte e a CPFL fica com cerca de 20% desse montante então assim a inadimplência é um controle das distribuidoras é de obrigação dela e ela precisa exercer isso então enquanto todo mundo você tem uma conta de 100 reais na verdade o que fica a CPFL é somente 20% então para você ter um entendimento dessa gestão da inadimplência que é do cenário nacional é uma regra da ANEL e a CPFL segue a risca as determinações para se manter essa atividade tão essencial para nós tá joia obrigado Fabiano eu gostaria de chamar aqui para falar alguns minutinhos a comissão dos direitos do consumidor da OAB de Araraquara Aline Fragalá o João Emílio Correia a Giovana Maquidano Silva o Rogério Marques Jardim e o Rafael Pereira Rangel por favor boa noite a todos boa noite ao vereador José Luiz aí né pela postura de ter convocado todo mundo aí para uma audiência tão nobre dessa e nós como membros da comissão do consumidor vou falar em nome do consumidor né eu acho na nossa opinião que nós estamos saindo daqui sem nenhuma solução por quê? porque os eventos estão acontecendo agora as quedas de energia estão acontecendo agora né e há os investimentos que são futuros e agora como ficamos? como bem disse o nobre vereador aí do doutor Persani né as vacinas imaginemos que ocorra no final de semana caia a energia a vacina se compromete eu não sei com relação a vacina se ela tem a característica de ficar diferente o invólucro a vacina né voltando isso vamos imaginemos que ocorreu numa sexta-feira à noite ficou lá duas horas eu não sei o tempo suficiente que essa energia volte a vacina já se deteriorou né o servidor ele não vai ter noção que acabou a energia ou não naquele final de semana ele vai aplicar a vacina na segunda-feira né então essa é uma uma situação foi muito discutido aqui do evento programado quando o evento é programado né subentende-se que todo mundo se programa mas o nosso problema não é no evento programado é no evento não programado é aí que está o problema né então a gente falou foi muito boas apresentações tudo né mas eu saio com a sensação de que nós não resolvemos nada e o consumidor que paga né que ele tem que pagar sem ter desconto sem ter uma outra opção ele paga ele quer o problema dele resolvido então é essa sensação né que eu que eu saio outra coisa que me externou preocupação pra gente né foi a fala do nobre vereador eu expedi um ofício em janeiro e não obtive resposta veja se a casa que defende o o o consumidor o município né não tem uma resposta aonde nós vamos mandar o consumidor quem vai dar essa resposta para o consumidor né se a casa que defende os interesses do município né quem poda quem não poda quem faz a limpeza quem faz a calçada imagine né o consumidor porque ele pagou a parte dele ele fez né e pagou o quanto a empresa cobrou ele não tem opção né em 30 dias se ele não pagar já está sujeito ao corte né então fica aqui só a minha reflexão né que o consumidor em tese está fazendo a parte dele né e nós saímos daqui infelizmente sem uma resposta tivemos 10 quedas de energia hoje aqui nos outros bairros também sou morador de Santa Angelina e realmente acontece né mas e aí o nosso problema está hoje a vacina tem problema hoje né a informática tem problema hoje né então é só por uma reflexão queria agradecer aí a oportunidade obrigado doutor Rogério Marques Jardim convidar para subir aqui a tribuna o Rafael doutor Rafael Pereira Rangel por favor boa noite a todos boa noite vereador que preside hoje a nossa sessão boa noite ao nosso presidente da OAB que nos incentivou a participar da presente audiência pública e cumprimento a todos e agradeço a presença pois bem minha gente aqui falamos de diversos investimentos que a CPFL fez no nosso município mas como bem pontuou o vereador Edio isso né como bem pontuou o vereador Edio no terceiro trimestre de 2018 foram 455 milhões de lucro líquido tira todos os investimentos todos os custos que eles tiveram indenizações encargos trabalhistas sem nada sem nada 455 milhões no quarto trimestre foram mais 626 milhões em dois trimestres em meio ano é 1 bilhão de reais de lucro líquido e o consumidor como bem pontuou o doutor Rogério pagou por tudo isso pagou pela falta de energia pagou pelo fornecimento mais ou menos da energia que chega na casa dele pagou para ter um fornecimento razoável as fornecedoras de serviço público elas são responsáveis objetivamente por todos os danos que elas causam ao consumidor isso está previsto no código de defesa do consumidor e na resolução 414 de 2010 da ANAEL ANAEL desculpa os consumidores tem direito a serem ressarcidos pelos danos causados por esses picos de energia esses piscas ou pela falta da energia sem que seja analisada a culpa da CPFL porque a CPFL é uma concessionária de serviço público e conforme a Constituição Federal o artigo 37 a responsabilidade é objetiva não se analisa a culpa analisa somente se há o fato o dano e o nexo de causalidade então somente e a gente sabe a dificuldade do consumidor de conseguir a indenização porque o consumidor não tem culpa de que faltou energia ou que teve um excesso um pico de energia ele não tem culpa nenhuma ele está pagando inclusive e a CPFL embora tenha um procedimento previsto na mesma resolução que eu citei anteriormente muitas das vezes dificulta o acesso do consumidor a essa indenização ou a reparação do seu dano então fica aqui talvez a reflexão do ponto de vista do consumidor nós discutimos aqui se a responsabilidade da poda de árvore é do município ou se é da CPFL mas na verdade para o consumidor não faz diferença o que faz diferença é que o serviço seja prestado não importa por quem que ele tenha energia na casa dele porque ele paga muito caro por isso e há lucro e há muito lucro como dissemos aqui imaginem só meus amigos 1 bilhão de reais em meio ano é muito dinheiro é muito dinheiro para a gente suportar esse tipo de falha de prestação de serviço e digo mais teve falha aqui na prestação de serviço hoje na Câmara Municipal por 10 vezes salvo engano meu escritório fica aqui na rua 5 próximo daqui também tive o mesmo problema provavelmente nos mesmos horários mais de manhã e duas vezes à tarde então o trabalho para a gente fica sem internet hoje o processo é digital eu sou consumidor do serviço o processo hoje é digital para a sessão da Câmara para o meu peticionamento eletrônico para a geladeira do amigo que é comerciante de alimentos não é? para todo mundo e qual é a reparação que a gente tem? a gente não tem reparação nenhuma então fica a reflexão aqui do que os consumidores são submetidos para além do que a gente discute que é extremamente importante da responsabilidade do município responsabilidade da CPFL como que ficam os consumidores nesse ponto e aqui quero deixar a comissão do direito do consumidor à disposição tanto da CPFL para a gente conversar sobre soluções também da Câmara dos Vereadores muito obrigado doutor Rafael gostaria de fazer uma pergunta para o senhor desculpa o senhor já estava encerrando mas só para a população que está nos ouvindo com esses eventos que acontecem as pessoas principalmente na periferia a gente ouve bastante tipo olha minha geladeira queimou mas eu já tinha ela eu não tenho nota eu não tenho nada ela pode ser ressarcida pela CPFL há um caminho ou ela só deve procurar a CPFL ou tem um caminho para ela ser ressarcida uma TV uma geladeira porque muitas vezes falta essa informação para quem está em muitas residências isso é importante o consumidor lesado por uma falha de prestação de serviço da prestadora da CPFL ele tem 90 dias para fazer a reclamação direto à CPFL e aí é instaurado um procedimento e esse procedimento a CPFL pode inclusive ir até a casa da pessoa para verificar o equipamento então não é impedimento o fato de ter ou não a nota fiscal mas a CPFL tem o direito de ir até a casa da pessoa e fazer a verificação do bem danificado e é importante ressaltar que o consumidor não pode negar essa visita da CPFL ele tem que aceitar o prestador de serviço para verificação do seu equipamento que está queimado não solucionado o problema por esse meio há sempre a via judicial o juizado especial cível está disponível para a população as pessoas podem acessar a custo zero e a defensoria pública também faz esse tipo de atendimento então caso não seja resolvido administrativamente a via judicial para ser resolvida o PROCON também faz essa assessoria para os nossos consumidores obrigado doutor Rafael Pereira Rangel gostaria de chamar para a tribuna o doutor João Emílio Correia primeiramente boa noite a todos queria cumprimentar a mesa na pessoa do vereador José que chamou para esse tema tão importante para todo mundo e todos os espectadores presenciais e que estão assistindo a primeira coisa que eu acho que seria bom para todos os consumidores e para todas as pessoas que estão assistindo é saber especificamente como que acontecem as interrupções programadas segundo a ANEEL na resolução 414 existe o anexo 5 que é um contrato de prestação de serviço que indica bem eu acho que na cláusula 8 na cláusula 8 que pode acontecer essa interrupção se essa interrupção for em unidades consumidoras comuns residenciais ela só tem que ser avisada 72 horas antes mas se for perto de uma unidade consumidora que tem aparelhos cuja vida das pessoas dependam por exemplo um hospital tem que ser por um documento escrito pelo menos 5 dias antes e que o descumprimento disso ou ainda o prejuízo que aconteça ainda com essa pré-notificação pode ser indenizado do que a gente discutiu aqui hoje um ponto me causou curiosidade a estatística mostrada pela CPFL mostrou que 66% dos prejuízos e das interrupções de energia são causadas por eventos atmosféricos e que os outros 34% são por conta de eventos com veículos ou árvores etc dentro dessa estatística 100% dos problemas seriam só por fatores externos seria interessante saber se a CPFL também tem uma estatística das falhas que são cometidas por ela realmente aquelas que a CPFL da causa para a gente também saber a autocrítica que a concessionária faz do próprio serviço segundo ponto o doutor Rafael pontuou aqui e eu acho que é muito importante para o munícipe para o consumidor a responsabilidade sobre a árvore a poda da árvore que vai gerar o problema no abastecimento de energia elétrica ele não sabe se é da CPFL ele não sabe se é da prefeitura o que ele sabe é que se ele podar a árvore ele vai tomar uma multa ele não pode arrumar o problema então ele depende ele é administrado ele é jurisdicionado e ele não é informado então talvez a prefeitura juntamente com a CPFL inclusive a comissão fica à disposição para trabalhar numa informação para trabalhar num acesso a informação de direitos e do que ele pode e não pode suportar porque o consumidor ele não é nenhum super contratante ele não é nenhum super humano mas ele é uma parte muito fraca numa cadeia que ele é o protagonista e que é ele que faz a roda girar e por fim que eu acho importante também destacar para todo mundo é que a ANEEL tem um aplicativo que você pode falar diretamente dos problemas fazer reclamação fazer uma chamada e inclusive elogios com relação ao serviço e muito importante a audiência agradeço até o doutor Tiago também que incentivou a gente a participar aqui junto com vocês engrandeceu muito a noite e tomara que a CPFL tome isso também como uma reflexão e como um método de fazer autocrítica porque infelizmente hoje e o colega aqui que representa o PROCON sabe a realidade do poder judiciário e do PROCON não é que a CPFL não tenha essa responsabilidade tão massiva quanto foi demonstrado aqui hoje muito obrigado boa noite obrigado obrigado doutor João Emílio Correia gostaria de saber se alguém tem alguma consideração final Fabiano é só passar os contatos referente a CPFL nós temos o canal de atendimento no 08000101010 que praticamente todos os municípios tem está na conta importante também frisar do aplicativo CPFL Energia que você pode baixar no seu celular que adianta muito e você pode solicitar através dele vários serviços isso é importante passar para a população e quem não tem fila e a gente está na digitalização hoje então tudo que pode ganhar tempo é é de bom proveito para a população e a gente acha que isso vai ser o futuro então é importante a população ter conhecimento e poder cadastrar tanto a unidade consumidora da residência quanto as demais que ele tiver em sua responsabilidade obrigado Fabiano doutor Tiago Romano considerações sinais agora já em conclusão creio que nós tivemos mais questionamentos e felizmente infelizmente mais falta de informação falta de resolução num curto prazo então a gente fica fica na espera depois nós vamos reunir a comissão de direito do consumidor creio que nós temos algumas medidas que nós possamos programar para cobrar efetivamente algumas respostas principalmente dados e respostas mais objetivas que a gente entende que o consumidor tem que ter essas respostas efetivas no mais para benizar mais uma vez o vereador que chamou essa audiência creio que foi muito oportuno tanto é pela magnitude do debate que foi proposto todos aqui presentes que colaboraram para sua realização e principalmente a comissão direito do consumidor que prontamente da OAB se comprometeu depois um dia inteiro de trabalho só frisar à população que todo serviço que é prestado pela OAB pelas comissões pelo presidente pela diretoria sem qualquer tipo de remuneração então seja durante o dia que a gente fecha o escritório para prestar esse serviço a advocacia ou a população é gratuitamente bem como agradecer aos colegas que deixaram suas residências suas esposas para estarem aqui hoje tentando contribuir trazendo essas informações prepararam o material para trazer informações concretas e é uma pena que nós não tivemos as respostas que esperávamos mas nós temos os caminhos nós vamos buscar essas respostas então mais uma vez agradecer principalmente a comissão muito obrigado boa noite obrigado doutor Tiago Romano queria até ressaltar doutor a comissão dos direitos do consumidor da OAB depois dessa audiência em conversa com os colegas com o presidente vereador tenente Santana a possibilidade de nós podermos até nos reunir novamente a comissão os vereadores tratar sobre esse assunto que foi deliberado para tentar chegar em algum resultado que seja mais concreto que traga alguma resposta concreta para a população e como disse como disse o nosso amigo doutor Rogério Marques Jardim acaba tendo a sensação de que não tem nada resolvido de imediato para a população então até futuramente fazer essa conversa até com a depois em conversa com o nosso presidente tenente Santana da possibilidade da comissão até em conversa com os vereadores para a gente chegar em algo concreto dessa audiência eu queria perguntar aos nobres vereadores tenente Santana gostaria de fazer uma consideração final curta o Elton Valvão que mais ninguém vai falar então eu gostaria de agradecer a presença do presidente da Câmara Municipal vereador tenente Santana o vereador José Carlos Porçane vereador primeiro-secretário Lucas Greco vereador Elis Chediek vereador Rafael De Angeli o vereador e vice-presidente Edio Lopes o Elton Galvão Luiz Carlos Salviano André Luiz Marques da gerente de operações da CPFL o Paulo Henrique Alves da Silva da CPFL a Ana Almeida do DAI Fabiano Ferreira consultor da CPFL Mário Frasson do PROCON Ana Padilha secretária de obras e serviços novamente o doutor Tiago Romano fazer um agradecimento especial a comissão dos direitos do consumidor da OAB Aline Fragalá a doutora Aline Fragalá o doutor João Emílio Corrêa a doutora Giovanna Maquedano Silva doutor Rogério Marques Jardim doutor Rafael Pereira Rangel pela presença e a participação agradecer a quem nos acompanhou aqui no plenário para que essa audiência ocorresse agradecer a quem nos assiste nos ouve e dizer que nós vamos continuar em conversa com a CPFL para ver se a gente consegue algumas respostas e que chegue naqueles investimentos possam chegar mais rápido não é Fabiano? Isso estamos à disposição lá para qualquer estamos à disposição isso Som a gente está à disposição lá queria deixar meu agradecimento em nome da CPFL agradecer a vocês a Luísa a todos da mesa também os vereadores o presidente toda a população então a gente está à disposição para qualquer esclarecimento e o que for de sugestão para melhoria a gente está aberto a estar conversando com vocês para estar contribuindo porque a CPFL como vocês puderam ver investe constantemente e os ajustes de repente podem ser feitos para uma melhora para todo mundo um abraço e boa noite a todos Obrigado Fabiano boa noite a todos Aplausos 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 Aplausos